Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o Tomy Chin e estamos em um episódio mais à metade da semana e esta vez apresento o meu grande amigo aqui de Brasília, DF, Cine Correa. Boa noite, Cine. Boa noite, Tom. Tudo bom? Tudo, cara. Tudo. Hoje vamos conhecer um pouco a mais de sua trajetória. Conta para nós, Cine, brevemente, o que é o que faz o dia de hoje, suas funções. O Cine hoje trabalha num grande provedor, na área de redes, trabalha todo dia apoiando, levando a tecnologia a muitos lugares, disponibilizando muitos serviços a muitas pessoas. Tomy, deixa eu dar uma contadinha aí. Trabalha uma grande operadora onde todo mundo quer trabalhar no dia de hoje, né, meu amigo? Eu acho que no Tomy, se trabalhar como rede, né, como na área de redes, uma grande operadora, eu acho que entendo que é um, pode ser uma grande oportunidade, né, afinal, pelo menos a nível de Brasil, nós não temos muitas operadoras, temos algumas grandes, né, e outras menores, operadoras e provedores. Mas é uma escola, a grande, ou um pequeno provedor, médio, eu acho que, assim, para o profissional, ou para pessoas que, onde ele estiver, se é pequeno, médio ou grande, ele tem que aproveitar o momento e aprender o momento dele. Eu acho que isso, assim, eu tive a, né, eu tive a oportunidade, a chance, estou, de entrar e, está numa grande operadora nesse momento, e a gente aproveita, tenta desenvolver, alcançar o que se é, o que se espera da gente. Cine, vamos entrar, ao, ao comienzo de sua história, ao início do todo, o dia zero do Cine como profissional. Aonde que se veia Cine nos comienzos, de essa trayectoria, estamos falando, saindo do ensino meio, o que é o que eu pensava para você? É, Tome, assim, engraçado, eu ainda não ensino médio, diferente de alguns, até alguns entrevistados, eu tinha um outro sonho, e assim, eu posso dizer que eu tive dois sonhos, e tenho dois sonhos, e todos os dois eu consegui ao longo da minha vida, porque eu não sou nenhum menino, eu consegui alcançá-los, o primeiro saindo, acho que da minha infância, da minha adolescência, eu queria ser militar, eu queria ser milico, e tive a oportunidade, e fui ser milico, consegui conquistar esse sonho, por alguns anos, e o outro, quando eu comecei a trabalhar, eu acabei conhecendo a área de tecnologia, de TI, trabalhando com grandes máquinas, grandes equipamentos, é claro que o Sidney, naquela época, não escovava a bit, mas, assim, cresceu os olhos, e o Sidney começou a ter um segundo sonho, mas o primeiro era, eu queria viver um pouco a vida de milico, e assim, ao longo da trajetória da minha vida, tanto pessoal como profissional, eu consegui viver e vivo, né, esses dois sonhos, um eu vivi que já passou, e vivo atualmente o da tecnologia. Então, assim, seus sonhos... Rescata... Pode falar. Ah, não, isso é complementar que, assim, que a gente tem os sonhos, corra atrás, a gente alcança. Claro que não, assim, né, ganhar um milhão, fazer um milhão aí, mas demora um pouquinho mais, né? Com certeza, né? É todo um processo, né? Que poderia rescatar, Sidney, de la vida de milico? Porque isso foi antes de entrar a esta vida de tecnologia, né? Sim. É, eu não sei a minha vida doce, né? Abre esta coisa, eu não sei o que 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 o início da carreira do... Sidney, desculpa aí, tá longe do microfone? Eu não estou escutando muito bem o microfone. E agora? Melhorou? Agora. Melhorou bastante. Ah, então tá bom. Então, assim, eu lá nos anos de 1985 eu comecei a trabalhar como como mensageiro, que eu acho que eu não sei se hoje em dia existe essa profissão, né? Que na ocasião, hoje, acho que a maioria conhece como Office Boy, alguma coisa assim, uma grande companhia lá no sul, lá em Santa Catarina. E quando eu fui, chega a época de, no caso, no Brasil, nós temos ainda o serviço obrigatório, eu fui servir e naquela ocasião eu descobri, assim, eu descobri o o NPUR que eles chamavam lá na ocasião, que é uma formação de oficiais temporários, oficiais R2. E aí eu permaneci o meu ano obrigatório como aluno e depois retornei como oficial temporário e permaneci ao longo de mais ou menos uns 10 anos na vida militar. Cara, gostou então, cara, porque 10 anos é bastante, assim, né? Mas eu lembro, falei lá no início, era um sonho, né, os meus 14 anos, aqueles sonhos de, a gente recebia naquela época uns panfletinhos, que acho que de vez em quando é distribuído, uns panfletinhos, eu falo, ah, eu queria aviador, não sei o que, eu falo, não, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, e assim, acho que muito, na minha época era o sonho de muitos meninos na nossa fase, ah, aqueles panfletinhos de ser aviador, de exército, marinha, aquilo era meio, era uma mudança, né, e assim, e eu, quando cheguei lá, falei, agora eu vou, conheci, gostei, fiquei um tempo, assim, a gente, cresci muito como pessoa, e aprendi muito, até porque eu saí de uma cidade que é lá no sul, que é Blumenau, que eu morava com os meus pais, família, e vim para Brasília, aqui do seu lado, em Brasília, então assim, longe de tudo, novo, assim, sem internet, que não tinha internet naquela época, para falar com, e assim, costumava falar muito com meus pais ao final, ao final de semana, e era época de orelhão, ainda tinha que comprar fichinha, não sei o que, para ligar, para fazer ligação, assim, eu só não ligava aos final de semana para os meus pais quando eu estava de serviço, caso assim, eu ligava, claro que não foram meus 10 anos, né, mas principalmente uns 4, 5, 5 anos, dois anos, dois primeiros anos longe de casa, eu ligava praticamente todo final de semana para os meus pais. que pode resgatar da vida de militar, assim, que você acha que foi de um jeito ou outro que impulsionou essa corrida para TI, né? Elas são um pouquinho diferentes, né, mas assim, quando, impulsionou não nos meus primeiros 4 anos, que nos meus primeiros 4 anos, eu fiquei mais a nível, assim, de tropa mesmo, de unidades operacionais. Aí, os demais, né, eu já, vamos chamar assim, mais para a área burocrática, e nessa área burocrática, eu precisei buscar algumas formas, algumas coisas de, para a área de TI, para melhorar o serviço, para agilizar as demandas, e aí começou a, começou a voltar aquele segundo sonho, entre os meus 14, meus 15, entre os 15, meus 20 anos, eu tinha visto lá as primeiras impressoras tamanho de uma geladeira, aquelas leitoras de fita, data, que eram coisas gigantes, né, que hoje nem dia, acho que ninguém, só em museu, máquinas, é, quando eu comecei lá atrás, era que a gente chamava de CPD, né, falar hoje de CPD, eu acho que não sabe nem o que que é um CPD, né, né, então assim, aí começou a resgatar aquele sonho, de eu buscar mais à frente, porque quando eu estava como militar, milico, eu tinha uma data de entrada, uma data de saída, eu tinha um prazo, porque era temporário, né, então assim, eu sabia que um dia iria sair, teria que buscar uma nova carreira, reiniciar uma nova carreira, ou como empresário, ou na área de TI, que era uma, poderia ser uma oportunidade, ou como muitos colegas que eu tenho hoje, foram exercer outras funções, ficaram outras carreiras mais voltadas na área, policial, bombeiro, né, então assim, tem muitos colegas que naquela época serviram comigo e foram para essa área, mas como eu, nesse período de 10 anos, eu construí família, né, e família em Brasília, e assim, eu não me vi voltando, principalmente para a área policial, achei que não era, naquele momento, não era interessante, e eu falei assim, ah, qual é a minha segunda opção, o que que eu gosto de fazer? Falei, ah, eu gosto disso, já tinha sido picado, né, pela, pela TI lá atrás, aí eu falei, aos poucos, aí assim, quando eu terminei o período do exército, aí eu devagarinho eu fui construindo, fui buscando essas coisas, retornando à área de TI, não foi logo, demorou um pouco, fui fazendo algumas coisas no meio do caminho, mas, é, cheguei nela, que assim, há momentos que você consegue, de vez em quando aparece um obstáculo, a vida assim não é uma linha reta, ela tem algumas curvas aí, com certeza, né, se fosse desse jeito, em linha reta, acredito que não seria muito emocionante, né, então, é incrível que, a vida de militar tem um, tem uma validade, né, e querendo ou não, é como que, te estira da zona de conforto, chegando já, a essa etapa, porque você já fica já pensando, e de aqui para frente, que deveria fazer, segundo sono, a área de TI, mas estamos falando de, os que, noventa e poucos, né, por que, sientes a necessidade, de ir para a área de TI, tive referência, além do sonho, por que, por que fazer TI, a minha referência, quando eu trabalhei, nos meus 14, nos 15, aos meus 18, 19 anos, nossa, como mensageiro, eu fui para o, você aprender de uma grande companhia, no sul, lá em Blumenau, né, cidade onde eu, não nasci, eu cresci, assim, e fascinava, fascinava aquilo ali, era, que nem eu comentei, agora há pouco, era, máquina grande, aquelas máquinas, aquela ideia, aquela, sei lá, aquilo, ficava, ficou me cutucando, naquela época, eu falei, assim, eu vou voltar para isso, vou voltar, e, hoje, hoje não é, assim, hoje é muito raro, né, mas naquela época, quem vinha para mexer, naqueles equipamentos, a maioria, era o pessoal de fora, estrangeiros, que chegavam lá, assim, né, vou assim, ó, não, fulano, está chegando, o Tome aqui, está chegando do Japão, o Tome está chegando, não sei, da Alemanha, e é, vindo aqui para, assim, assim, cidade do interior, você, aquela coisa assim, ó, a empresa era grande, mas, pô, quem vinha mexer naquilo ali, não era qualquer um, era uma pessoa especial, uma pessoa diferente, tinha um conhecimento, a gente olhava com, assim, era longe, imagina um menino, 16 anos, olhava para aquele, assim, era muito longe, a gente, ficou aquela expectativa, ficou aquela ideia, assim, acabar essa, acabou o meu tempo, acabar a minha carreira, como, o que que eu vou fazer, como vou fazer, ah, eu gosto disso, isso aqui é, me gerava uma expectativa, eu falei, vou voltar, não vou dizer que eu fui, que eu saí do exército, saí dessa vida de militar, e vira a chave assim, né, que nem a gente aperta o botão de ligar ou desligar a luz, não, demora, assim, você leva um bom tempo, é, a mudar a chave, e, e eu fiz outras coisas, tentei empreender um pouco, participei junto com a minha esposa, fiz outras coisas menores, mas, não dá certo, eu fui para esse mundo, de TI, comecei a, naquela época, o mercado cinza, né, que a gente chama de semicreiro, abrir computador, fechar computador, moinho, aquela coisa, nada tudo. Todo mundo passa por isso, sim, essa curiosidade, né, e ganhar seus primeiros, reais, formatando as máquinas, instalando os programas, é uma coisa que, ao menos eu também, e todas as pessoas que passam por esta área, e, o Heldesk, né, faz parte do nosso, do nosso aprendizado, computador, né? Eu, sim, eu comprei, meu primeiro computador, assim, era em um leilão, um leilão, porque, na época, eu estava estudando, acho que era, se eu não me engano, era aqueles cursos da, da novel, delmetro, e estava, sim, precisava mexer, precisava mexer, fazer alguma coisa, mas era, hoje, um computador, um microcomputador, é uma coisa mais acessível, por quase, grande parte da população, mas, alguns anos atrás, era um pouquinho mais difícil, né, então, ah, eu, um novo não dava, falei, ah, então vamos, o que que eu posso fazer? Ah, leilão, fui no leilão, comprei lá um, mas me deu muita dor de cabeça, muita, tome, você não imagina como aquilo, mas é assim que se aprende, pô, não é não? Único jeito de aprender, ah, na minha, eu morava num apartamento, tinha um quartinho, e aquilo, botava lá a minha esposa, daí, não sei o que, vamos, não, calma, eu vou lá, e aquilo, ligava, desligava, fazia, colocava, não funcionava, pô, foram dias e dias, ali, pô, aprendi, muito, hoje, assim, naquela época, assim, aqueles primeiros, eram muito jumper, né, aqueles jumperzinhos, jumper para lá, jumper para cá, te acuerdas do IRQ, o IRQ, né, o IRQ para poder setear a placa de vídeo, a placa de som, caraca, não tinha que bater nele, porque senão, não, ai, era bravo, de bravo, né, eu lembro, eu cheguei a fazer essas coisas, né, mas já estava já, entrando lá, era, no gameplay, né, mas, cheguei a conhecer assim, de raça, né, assim, assim que conheci, saiu também, né, eu mexi muito ainda, porque assim, eu fui ainda, teve o que eu comprei, né, foi o meu primeiro, e trabalhei, é, vendendo esses equipamentos, fazendo manutenção, e tinha muito, né, porque assim, quem tinha um, comprava para, o cara tinha um computador, ou uma empresa, começando ainda, a nossa era de informática, o computador era a cara, e a empresa, ou a pessoa só não usava mais aquilo, ou trocava, na hora que ele parava de funcionar, não tinha jeito, mas se não, você tinha que fazer funcionar aquilo, e dava um jeito, hoje é assim, hoje a renovação é mais rápida, hoje exige uma renovação mais, um tempo de espaço mais curto, mas, há alguns anos atrás, é assim, não é igual um carro, né, que você compra, pode guardar, ele fica há muitos anos, mas, mas aqui a gente, muita, o pessoal não gostava, não gostava de trocar muito rápido, não, investi todo esse dinheiro, vou jogar, vou trocar por outro, colocar um novo agora, não, e como, como chega a história de, porque uma coisa é micro, depois já vai conhecendo, a LAN, a GUAM, como que chega a esse despertar, esse acordar para você? Como um micrê, trabalhando, fazendo micro, essas coisas, nessa vida, eu, você vai para uma empresa aqui, uma empresa pequena, uma empresa uma outra, segunda empresa, uma terceira, você vai trabalhando nessa vida, daí o cara, eu quero ligar um computador aqui, quero outro ligar, outro computador ali, aí, assim, buscava estudar isso, estudar como é que poderia fazer essas coisas, tanto que eu, lá atrás, eu fiz curso dos, networking, networking, system engineer da Microsoft, da novel, depois fui para o Sisto Academy, então, assim, e, acabo com o Axial, aquela loucura toda, é, assim, ah, aí, como eu, tinha uma lojinha, ah, eu quero ligar dois computadores, como é que eu faço isso, ah, não, a gente, eu ia lá, ligava um para o outro, fazia funcionar, não vou dizer que era fácil, não, e aquilo começou a fascinar, foi crescendo, foi crescendo, né, então, o Sido começou ali, cutucando, fazendo essas pequenas redes de lã, ah, você fazia uma loja, eu tenho um amigo que tem uma loja um pouquinho maior, você não quer lá, ele está com problema lá, ou está querendo ligar, fazer, melhorar a empresa dele, o Sido ia lá, vendia um computadorzinho, vendia dois, e, interligava eles, e assim ia fazendo, e assim começou, né, claro, era, não era fazer, né, como assim, estralou os dedos, não, era lá, puxar o cabinho azul, limpar ele, conectar, ah, montar um hubzinho, e assim, né, cortar nosso delírio, aí desencontraram os problemas, dava trabalho, deu bastante trabalho, é assim, ah, aí você vai estudando, né, Tom, a gente vai estudando, ah, tem um switchzinho um pouquinho melhor, posso colocar, mas aí o cliente, como era um cliente pequeno, ah, não, esse é meio, está fora do meu orçamento, um pouquinho mais difícil, e lá, vai indo, aí, ah, Tom usava um hub, e o hub dava aquela trabalheira, né, vizinho de quatro, oito, mas, para o momento, era, pô, o cara tinha só um computador, não fazia nada, ah, você interligava dois, ou já tinha outro mundo, era a época dos nossos computadores, ainda, de acesso à internet, tudo discado, aquela barulheira que todo mundo que trabalhou nessa época, conhece, Compartilhar pastas já era, era massa, né? Mas quando decide levar a sério, quando, se me parece, cara, vou ter que fazer faculdade, porque já, os problemas estão aumentando, e preciso entender melhor, já, os fundamentos, né, de redes. Tom, Tom, você não vai acreditar, Tom, eu não, estamos aqui, cara, para escutar hoje essa história. O Ciro, eu não me graduei em, 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 em tecnologia, ou processamento de dados. Na, ainda ao longo do, quando, enquanto eu estava servindo, eu me graduei em ciências econômicas. Ah, por que que, Cid? Ah, eu gostei, falei assim, naquela época, eu não, eu gostava de matemática, não conseguia, os horários não davam, aí eu falei, ah, esse aqui tem mais a ver comigo, falei, ó, vou fazer ela, porque, eu falei, ó, eu posso utilizar, para que que eu posso utilizar, essa matemática, esse currículo lá na frente? Falei, ah, posso usar para isso? Falei, não, vou fazer essa matemática. Não vou dizer que foi fácil, porque era um período, assim, foi bem conturbado, mas, eu falei, ah, vou fazer. mas quando eu terminei, eu não fui para a área de economia, não fui ser economista, não, eu fui para a TI, devagarinho, aí fui indo, aí, só que, é, tem um momento, assim, dizer pontualmente, ah, em tal momento, eu não consigo, assim, dizer que foi, mas eu senti, vou botar em 20 anos atrás, que eu, chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso dar mais um passo, mas estava meio que limitado, não conseguia, aí, eu falei, não, tem que melhorar, tem que me especializar, tem que estudar, e, eu acho que, assim, ah, o ponto-chave disso, foi quando eu fui fazer uma entrevista, de, de emprego, uma proposta de emprego, e, a pessoa me, me perguntou, o que que você, como, minha graduação, o que que, o curso que eu já tinha, o que que eu poderia, e, assim, o Sidney, era me crer, o Sidney não, sim, o Sidney não entendia, entendia de rede, entendia, aquela, aquele, aquele mundo, mas o mundo era bem maior da tecnologia, o mundo TI era muito maior, tinha um oceano aí, né, aí, assim, ó, Sidney, eu sei que você entende, sei que você conhece isso, mas eu preciso um pouco mais, eu preciso mais disso, eu falei, caramba, vou ter que estudar mais, então, então, e aí, o Sidney foi atrás de, de conhecimento, o Sidney foi buscar esse conhecimento, mas, e, a informação, que estávamos falando, de faz muito tempo atrás, não era como o dia de hoje, né, cara, competir, poucos reais, comprar uma informação aí, nas plataformas, né, que foi o mais difícil para você na época, já entendia que ter uma rede de contatos ajudaria nesse aprendizado? rede de contatos, network, você disse, tome, eu vou, assim, eu vou te dizer que, até aqui, tá, até esse momento da minha história de vida, eu vou dizer que, quase todas as grandes mudanças, ou as mudanças da minha vida, foram, pelo network, foram, por uma, pessoas próximas, a primeira, em Blumenau, um amigo meu, que veio, depois, para o exército comigo, nós estávamos sentados, batendo, conversando, em um barzinho, no centro de Blumenau, e ele, assim, ah, Cid, eu tenho, não é isso, a gente tinha 19, 20 anos, Cid, eu tenho uma oportunidade, lá em Brasília, cara, para a gente ir para lá, como militar, o que você acha, Brasília, bicho, isso aí, para mim, era muito longe, não tinha a menor expectativa, nada disso, nunca passou pela cabeça, no máximo, ali ao redor de Santa Catarina, aí ele, bora, ah, vamos, não custa nada, aí, resumindo, de uns 30 dias depois, nós estávamos em Brasília, fazendo uma entrevista, pá, 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 voltamos, aguardamos em um período, ser chamado, passou o tempo, naquela época era telegrama, chegou o telegramazinho, Cid, ah, pode voltar a Brasília, saudado, e assim foi, então, meu primeiro, né, amigos, a network que a gente tinha, foi assim, uma grande mudança, depois, a minha segunda, que todos esses amigos, eu tenho até hoje, tá, quando eu comecei a trabalhar com grana, com, deixar de ser micrênero, começar a mudar de, para empresas maiores, um amigo meu, ah, se estou, eu tenho uma oportunidade lá, você gostaria de, de avaliar, verificar? Olha, bônus, vamos lá, eu fui, e lá, começou o Cid, em de hoje, e assim, esse, que é um grande amigo, é louco, meio doido, assim, porque ele, a gente anda, motobike, bicicleta, por aí, e ele, a gente chama ele de japonês, meio doido, porque ele é doido, mas é uma grande pessoa, um coração muito grande, então, assim, foi uma situação, acho que, esse network, eu, hoje, as mudanças, então, assim, foi que os dois grandes mudanças foram, as pessoas, foram esses amigos, foram o network, e hoje, ah, um contato, uma oportunidade, uma mudança, uma indicação de, de estudo, até uma, participar de um grupo de estudo, ah, vamos fazer um novo curso, é o nosso, é o network, e, assim, não é só profissional, tem um lado, de ajudar você, tipo, ah, você está com algum problema, às vezes, de saúde, algum problema pessoal, amigo, amigo mesmo, né? Amigo. Cara, então, você entendeu muito cedo, a importância de, ter amizagens, que te tirem da zona, e conforto também, cara? Que te levem nessa doideira, para um futuro, melhor, vamos falar assim, né? Sim, e aquela, não sei se, eu uso uma frase, né, que ao longo da vida, acho que ela tem várias mudanças, né, que as oportunidades, elas são, ou ela é, um cavalo ensilhado, que passa por você, você tem que estar preparado, ele passa, passa uma única vez, você tem que agarrar essa oportunidade, e seguir, lá na frente, a vida cobra esta gente, cobra para você compartilhar aquele conhecimento, ela, de alguma forma, ela sempre cobra, ela vai dizer para você, olha, eu te mandei a oportunidade lá atrás, você aproveitou, quis utilizar, quis ver, às vezes a gente não está preparado, está querendo fazer, está querendo ir para a festa, está querendo fazer outras coisas, e não vê, assim, ou não tem maturidade, naquele momento, para poder identificar isso, mas elas acontecem, e a gente, nós, temos que tentar aproveitar, que elas são passageiras. A importância, de entender o todo, não é, cara? E aí, você me falou que ainda não se formava, não é? Aí, entre estudios, contactos, você teve sua primeira entrevista, falaram para você que precisava mais, ir mais além de seus conhecimentos, não é? Que físico você para adquirir isso, não é? como foi o processo? naquela época, a gente não, nós não tínhamos internet como nós temos hoje, essa facilidade do conhecimento, né, GPChat, internet, essas várias ferramentas, que estão mais acessíveis. no caso, como eu já estava em Brasília, existiam alguns cursos, que na época o Cisco, a parte de Cisco, eu ainda não, né, ou, vamos chamar assim, dos grandes roteadores, suíte, eu não, não conheci, eu conheci no início lá, por estar mexendo ali na, em ambiente de empresas, de empresas pequenas, uma Microsoft, então tinha assim, a Microsoft tinha um curso na época, uma plataforma extensa, de vários livros, apostilas, cara, aquilo assim, ó, sei lá, um metro quase apostilas, se você fizesse toda a plataforma deles, que eles chamavam de engenheiro de sistema, né, e a novel, que na época, quem começou, né, com essa parte de, concorrente, né, eram as duas, que depois uma delas prevaleceu, então, e, era dinheiro, então assim, não tinha qualquer livrinho, não tinha internet, o Sidney foi fazer o curso, eu fui lá, só que assim, eu tinha uma reserva, né, conseguia ter uma reserva, e fui fazer o, e que não era um barato, era bem caro, eram demorados, só que naquela ocasião, naquela época, o Sidney não fez as certificações, ah, tem, assim, tem a certificação, tinha até, poderia fazer a certificação, mas, eu não, não sei, assim, era, exigia um pouquinho mais, que só o curso em si, ah, era, DNS, né, que tinha na época, ou depois veio o AD, o NT, na época, na verdade, assim, não, não era nem o, era o NT da Microsoft, né, o conteúdo, assim, era em português mesmo? Algumas, alguns, alguns, módulos, né, vamos chamar-se das apostilas, eram em português, outros eram em inglês, e aí, conta para mim, o inglês, primeira vez que estava olhando, como é essa história, conta aí, um pouco, eu vou deixar você sozinho, eu vou deixar você, às vezes, sozinho, tá, eu vou sair da tela, e você vai entrar aí, para, é, o inglês, naquela, na venda, assim, os módulos que tinham, dava mais trabalho, você, assim, o Sidney, não tinha feito nenhum curso de inglês específico, não tinha estudado inglês específico, mas, teve inglês na época de colegial, então, assim, era um grau a mais de dificuldade, mas não foi isso que impediu o Sidney de fazer certificações, o Sidney, naquele momento ali, era muita matéria, muito, era muita postila, tinham várias, e não, eu não construí, não consegui, naquele momento, construir os laboratórios, que a gente precisava, para executar os comandos, que hoje nós temos com mais facilidade, assim, ah, construir uma rede, lógica, testar ela, ah, como que eu vou do ponto A para o ponto B, como que eu abro, hoje, um protocolo, como eu abro, verifico, quem estava no A, na posição A, quem estava na B, qual informação passou, se isso tinha alguma criptografia, se isso não tinha nada, se era só uma mensagem, uma simples mensagem, isso era muito mais difícil, então, assim, e o Sidney não está, não trabalhava naquele momento, numa média, ou numa grande empresa, onde tinha esse tipo de serviço, esse tipo de equipamento, era longe demais, era muito distante, assim, eu tinha naquele ambiente de estudo, naquele ambiente dos cursos, lá, não existiam várias colegas de curso, que eram profissionais de bancos, grandes bancos, e algumas empresas maiores, e outros eram como o Sidney, estavam começando, querendo conhecer, querendo ver o que era, mas era bem mais difícil, ah, assim, ah, tem um lab, você tem que acessar um link, não sei aonde, mas lembrando, né, a nossa internet era discada, né, bem mais difícil, né, que você apertava um enter da vida, que ele demorava para responder para você, né, fora que, é, você pagava, por tempo, pelo uso, né, assim, não que você não pague hoje, mas você pagava, acho que era bem, um pouquinho mais caro do que hoje, então, essas eram algumas das dificuldades, ou foram algumas das dificuldades, que estavam ali como obstáculo, tanto que eu acho que eu tentei, acho que foi do, acho que foi o básico do NT, acho que eu tentei uma vez, e, cara, era muito longe, era muito, por mais que eu estudava aquela teoria, e, assim, você estudava o que estava na apostila, o que tinha ali naquele momento, mas não caía só aquilo ali, tinha outras coisas a mais ali, que a gente, que, assim, para o Sidney, era um pouquinho mais longe, acho que para quem estava mais no mercado, para quem estava ali já direto, uma, se for um grande banco, né, que a maioria, a maioria, acho que quem no nosso, quem puxou muito a tecnologia, quem trouxe muito rápido, foi a área financeira, então, assim, era o dia deles, mas para o Sidney, era um pouquinho mais longe, o NT do Sidney, era coisa pequena, eu podia ser NT, depois de novo, 98, o NT do 98, aquele monte, de disquetezinho, pequenininho, em 98, eu acho que já, também trouxe, com CD, não, em 95, era com disquetes, 95, né, não é que você botava, aquela sequência, e você, pá, a hora que, que eu andava aí, o que você tinha que voltar, meu amigo, aí, você rezava, eu orava aí, para que não, dê paulo, Sidney, aproveitando o gancho do idioma inglês, em que momento você acha que ele foi um divisor de águas, ou você acha que o inglês não fez a diferença em sua carreira? Não, ele fez uma, ele fez diferença, assim, porque, algumas oportunidades, por um bom período, o Sidney não conquistou elas, não teve, pela falta do inglês, assim, não é a falta do, da conversação, é a falta, é o conjunto, então, assim, a oportunidade, o Sidney conhecia um pouco de tecnologia, um pouco de TI, tinha, mas, tinha o inglês, que, estava ali, então, assim, ele, por muito tempo, foi um divisor, não permitiu que o Sidney progredisse, talvez, mais rápido, assim, a gente tem que, não só inglês, inglês, espanhol, tendo oportunidade, tendo chance, estude, você tem que saber, você precisa, fazer parte do seu dia a dia, eu digo assim, o Sidney perdeu, boas oportunidades, por não estar, bem preparado, ou, dizer assim, ah, eu consigo, eu acredito que o fato de querer crescer, faz ver suas debilidades, né, então, cabe a cada um melhorar essas debilidades para seguir crescendo, né, profissionalmente e personalmente, né, assim, mas, assim, não é, porque não foi, porque meu pai, minha mãe, moram, assim, como eu era da região lá de, em Blumenau, é uma região mais, que tem um lado mais alemão, germânico, né, mais forte, meus pais, assim, eu fiz, acho que, sei lá, mais de um curso, mas, olha, eu aprender o idioma, o alemão, ele é, ele é difícil, pelo menos, para mim, era difícil, é assim, então, o Sidney tentou, aí, depois, eu falei, não, não, eu fiz alguns cursos, mas, assim, aquilo não se materializou, mas, o tempo todo, é, o inglês veio batendo a porta, de, olha, você tem que saber uma língua, ou o inglês, ou um, não precisamos dizer aqui o inglês, mas, um ou o segundo idioma, o que seja o alemão, o que seja o espanhol, o inglês, o, vamos botar agora aí, que é, mandarim, mais oriental, o mandarim, né, sim, existem vários, se você saber um segundo, um terceiro idioma, mesmo que você, não precisa ter essa preocupação, eu vou falar 100% perfeito, que perfeitamente, só, eu acho que, só se você nasceu, né, porque, assim, o idioma, ele tem muitas características, mas você aprende de berço isso, né, você vai conseguir entender, conversar muito bem, falar muito bem, mas, é assim, há uma diferença do, de quem nasceu, conversa desde berço, do que você que aprende, a partir de uma determinada idade, X, que seja o seu segundo idioma, o seu terceiro, tem pessoas aí que conseguem, tem uma fluência, tem um domínio de vários idiomas, né, assim como tem gente que gosta de tocar música, né, eu, assim, vários idiomas, é uma coisa mais difícil, tem pessoas que têm uma facilidade maior, mas você deve procurar. E indo por essa linha, toda certificação é em inglês? Sim. Quando é que você, você começa a entender a importância das certificações? E, e vou ir a mais, quando é que, você fala assim, caraca, eu vou por minha primeira CCNA, porque é redes, né? Tome, teve um período, né, assim, o Sidney queria mudar de emprego, o Sidney queria, queria conseguir, tipo, entrar num banco, queria entrar numa empresa grande, queria uma empresa de TI, queria mexer mais, não, assim, micro, né, puxar só, sair daquele ambiente de LAN, botar um servidorzinho ali, que fosse, um servidorzinho, um servidor, chamar servidorzinho, né, mas é, uma máquina que trabalha, mexesse com, com um servidor de arquivos, que disponibilizasse um DNS, alguma coisa assim, o Sidney queria algo mais, só que estava, assim, olha, não, não vai, não vai, tá, tem alguma coisa atrapalhando. Poderíamos falar, sim, desculpa, poderíamos falar, assim, nesse mundo de administração, administração de redes, né, isso, é, assim, né, porque, pô, tinha algum, um ou outro livro no mercado, você conseguia, né, mas, assim, eu queria chegar, eu queria mudar, eu queria sair desse mundo, de administrar uma rede pequenininha, né, o que é uma rede pequenininha, né, vou chamar, vamos botar em uma rede, bota aí, 20 máquinas, 30 máquinas, não, quem inspirava, quem, quem era o inspirador para, para sair dessa zona de conforto, que inspirava você? Olha, nesse momento, é, não teve assim, não, era, assim, não tinha uma pessoa, Sidney, é, queria mudar, e, assim, não lembro, acho que alguém, na época, comentou, que, olha, você só vai conseguir mudar, se você, tiver uma certificação, ou tiver, alguma coisa assim, eu falei, porque, quando eu fiz os cursos, lá, da, da Microsoft, né, posso comentar, vamos, Microsoft, Dona Novel, Dona Novel, naquela época, né, depois ainda, ah, depois, teve o Linux, com a Conectiva, no nível de Brasil, e, assim, né, mas eles, era um outro, tipo de, de ambiente, assim, mas o Sidney, queria, queria mexer nisso, queria trabalhar nisso, e não, não estava conseguindo, né, aí, assim, tem que, tem que fazer uma certificação, tá, qual é? Ah, não, tem que, tem que estudar a rede, tem que estudar, na época, começou o mundo do Linux, aí, começou a vir, 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 ah, o Sidney foi lá, estudou, não, não foi, falei, oh, meu Deus, é o NT, tinha que mudar, então, assim, ou não era o momento, mas, assim, mas eu, só que o Sidney, aí é que tá, que você tá me perguntando, eu fiz o curso, né, mas não tirei o certificação, e o cara fala, olha, você tem que tirar, o Sidney tá em Brasília, Brasília, aí, o mundo, o Brasil, é só certificação, pô, pronto, é, assim, acho que em outros lugares, acho que esse é um mundo um pouquinho diferente, mas, nossa, quem mora aqui, quem quer trabalhar nesse ambiente em Brasília, é, você tem que tirar o certificado, é graduação e certificado, isso, e, assim, pô, é, aí, ah, eu fiz um curso, fiz o segundo, eu falei, cara, eu vou ter que fazer, aí, na era, lá atrás, eu falei, tem que tirar o, cara, e o Sidney estudou pra tirar o CCNA, babi, fui atrás, e, ó, suei estudando ali, estudei, estudei, estamos falando aqui, no Sidney, eu acho que o meu primeiro CCNA, eu fui em 2005, acho, 2005, já existia qualquer Tracer? não, acho que não, acho que não tinha, tinha um que se chamava Dynamics, isso, acho que era esse aí, cara, eu só fui, no meu último entrevistado, eu estava falando, eu não conheci, porque, parece, então, eu nem pensava que ia estar nessa área, né, Dynamics, ou Dynamics, E aí, assim, claro que é assim, né, você não acha que isso... Mas difícil, meu amigo, além de ter conteúdo em português, eu acredito que em 2005, não tinha muitas pessoas falando de tanto de CCNA, eu acredito que a partir de 2010, já, vários professores começaram a oferecer conteúdo de CCNA, né? Isso, lá atrás, eram poucos, bem poucos, sim, não foi de primeira, né, primeiro é pouco, naquela época era mais barato, era mais barato, né, assim, né? Sim, eu tomo, eu não sei, não lembro, assim, em termos de valores, assim, mas eu acho que não foi, assim, não lembro se foi tão barato, assim, mas não... Não era porque não dava para fazer um e logo depois, ah, sei lá, dois, três meses fazer o outro novamente, eu acho que não era muito barato, nunca foi, né? Na verdade, todos eles nunca tiveram, assim, ah, um preço, eu acho que eles têm um preço, um preço razoável, mas não são muito baratos, né, extremamente caros, é mais, então, tem um seu custo, e o Sidney fez esse, só que, assim, Tome, eu acho que, naquilo, eu não lembro, assim, é que acontece, acontece algumas coisas, como eu falei, a vida é curva, o Sidney conseguiu o certificado, mas não estava ainda, ele não foi para esse mundão aí, ajudou muito, eu vou te falar aqui, abriu umas portas, abriu umas portas, trouxe uma outra base de conhecimento, que naquela era, assim, que não tinha, o Sidney não tinha, é, que naquela época ainda era muito, frame relay, né, aqueles coisas, assim, que hoje em dia, eu acho que o povo não sabe nem, a maioria da brisada que está entrando na rede, não sabe nem o que é isso, né, e a STN, tem outros, eram outros serviços, né, de conectividade, que hoje nem existem, foram superados, vamos chamar assim, né, ou melhorados, assim, quem é que tinha isso, ah, grandes empresas do Sidney ainda estava, tentando chegar lá, tentando, né, então, mas, é, demorou um pouquinho, mas eu fiz duas vezes, duas vezes, duas vezes, em tempos, né, delay de tempos, que o primeiro fiz, como, como hoje, né, você tem que fazer, dar continuidade ao processo, né, para tirar uma próxima certificação, para renovar aquele, e assim vai, Sidney fez ele, foi indo, e não, não deu o próximo passo, e aí, lá na frente, teve que fazer de novo. Mas aí, rescatando um pouco, você fala assim, ah, não conseguia, iba para aqui, não conseguia, que é o que realmente estava faltando a Sidney, para entrar já, de cheio, a essa área? não era conhecimento, não era conhecimento, você fala assim, ah, eu entrei, estava como administrador de redes, mas eu queria ir, mais além disso, no que é networking, de saber que é uma one, por exemplo, né, então, em esse processo de ir de uma empresa para outra, esse hard skill, ainda não estava consolidado, vamos falar assim, você acha que só era falta de hard skill, ou que mais faltava assim? Ah, assim, o que eu visualizo hoje, é, naquele momento, estava faltando, para o salto que o Sidney queria dar, né, porque o Sidney não queria, o pequeno, porque o Sidney queria uma coisa maior, faltava um pouco do inglês, né, o da segunda língua, é, e, como eu não era nenhum, eu naquele momento, eu não era mais um menino de 20 anos, e algumas oportunidades que aconteciam, era assim, ah, ó, você já sabe mexer nesse equipamento, naquele, não sei o que, não, ainda não, eu falei, não, então tá, eu vou atrás disso, tanto que nessa época, foi a época assim, que eu aprendi, né, fui a trabalhar com mini link, outras coisas, e fui, devagar, aí eu fui assim, se eu preciso ir mexer naquele, entender um pouco daquele equipamento, aí o Sidney, acho que teve que dar um passo mais atrás, não, vou ter que começar como, se tiver que começar como estagiário, o Sidney vai começar, eu falei, mas é o jeito, eu tinha que entrar nesse mundo, né, assim, só que assim, Tom, eu já era casado, papai, né, assim, não é, ah, vou, estralar os dedos, vou voltar, fazer tudo aquilo, dá pra fazer isso quando você tem 20 anos, né, ou talvez um pouquinho mais, não tem, a sua preocupação é um pouquinho menor, responsabilidade, né, assim, é, você não, assim, né, você não tem nenhum bebê pra dar leite, né, comida, então assim, o Sidney tinha que pagar as contas, ou tinha que ajudar, dividir as contas com a minha esposa, né, então, tinha que cuidar disso, então, não dava pra arriscar fazer qualquer coisa, não dava pra fazer de qualquer jeito, então assim, eu acho que esse foi um, o que demorou, o que me, gerou um delay maior pro Sidney, começar a viver o mundo, é, da tecnologia que ele conhece hoje, desse grande, assim, de, grandes provedores, ou de, de tecnologia maior, o que eu acho que o maior foi isso, a responsabilidade, né, então assim, eu tive que, assim, não posso virar a chave de qualquer jeito, de qualquer forma, que a responsabilidade também era, estava naquele momento ali, quando você não tem nada, é mais fácil, não é que é mais fácil, você faz com mais tranquilidade, é mais leve, né, é mais leve, a palavra bonita é, você é mais leve, consegue fazer isso com mais leveza, aí o Sidney demorou um pouquinho mais, mas eu, e assim, e às vezes hoje, Tom, eu hoje, nesse momento, eu acho que assim, eu acho que papai do céu, né, dentro da espiritualidade de cada pessoa, né, eu acho que as coisas, às vezes assim, as coisas acontecem, pro Tom, pro Sidney, no momento que tem que acontecer, então assim, eu acho que o Sidney precisava, passar pela fase que ele fez, que foi ser militar, porque a minha mamãe, meus pais, são muito corujas, assim, se desprender um pouquinho, aprender a viver um pouquinho longe, aí depois, essa saída, começar, agora você vai ter que começar a fazer isso na sua vida, começar a estudar, aprender a descer, cair, começar de novo, mas o Tom Pai do céu, mas ele coloca as coisas assim, pra você, esse obstáculo você vai ter que aprender a superar, e cada momento você tem que, esse é o seu momento, então agora você aproveita e vai, porque assim, Tom, eu vou te falar, nesse, aconteceram, foram acontecendo as coisas, que lá atrás, não iam, simplesmente não abri a porta, e assim, há momentos, foram os momentos que foram, abriu uma porta, depois abriu a outra, aí o Sidney foi fazendo, o Sidney foi trabalhando nessa área, foi estudando, e as coisas foram acontecendo, claro que, não é assim, o Sidney foi ali e fez a prova, o Sidney foi ali e estudou, o Sidney, não, não é assim, as coisas não acontecem assim, acho que assim, há momentos, o papai do céu, acho que falou assim, o seu momento de fazer a sua vida é aqui, então você faz, antes disso, o Sidney foi ser papai, o Sidney foi ser, esposo, o Sidney foi cuidar da família, o Sidney teve um momento dele, viveu com os filhos dele, assim, meus filhos já são grandes hoje, mas eu fui viver com eles, eu fui cuidar deles, até assim, teve inclusive, há momentos que assim, se for olhar a minha carreira profissional, existe uma lacuna, existe uma lacuna, que o Sidney foi ser papai, o Sidney foi cuidar dos meninos dele, que a minha esposa estava numa outra rotina, numa outra vida, e não sei o que, então assim, compartilhar um pouquinho dessa responsabilidade, sim, eu graças a Deus, eu posso ser assim, eu consegui, várias e várias vezes, sentar na cama, entre as camas dos meus meninos, e contar uma história para eles, à noite, prioridade da vida, né? É, prioridade, priorizar a família, né? É isso, eu priorizei a família, tá? hoje, eu tenho, assim, outro momento. Às vezes, a gente se cobra, né? Eu, visse ir mais longe, se não visse ter filhos, mas, cara, eu acredito que, quando as pessoas andam com, com pessoas certas, onde a gente sempre precisa de conselhos, cara, se a gente não se relacionar com pessoas positivas, que estão na mesma trilhada de você, ir, querer um sonho maior, né? Esse bate-papo produtivo, tem, né? Mas, se você não tem também esse apoio, você vai na garra mesmo, né, cara? Mas, eu acredito que, ter esse tipo de gente conosco, faz com que a vida também tenha um maior sentido, né? Porque, imagina você, né, conquistar tudo e somente você e suas esposas e seus filhos, né? Um pouco, assim, né? Um pouco na burbulha, né, cara? A gente já nasce para relacionarmos, né? Como pessoas, como amizagem, né? Não poder compartilhar um momento agradável, e não poder chamar uma pessoa, oh, cara, sofri um acidente, imagina que sua esposa não está, e não tem aqui um chamado, é bravo, né, cara? Ou mesmo, né, Tomi, assim, eu conheço, com certeza você conhece, esse nosso, não só na profissão de tecnologia, né, outras profissões, né? Há grandes, excelentes profissões, excepcionais, né, a gente pode dizer assim, mas, assim, a balança, ela não é equilibrada, né? A balança sempre é um pouquinho desequilibrada, não adianta, ah, equilibrada, não é assim, né? Então, assim, ah, há momentos que você está, está mais voltado ao trabalho, se você estiver mais voltado ao seu trabalho, ou ao quilo que você está empreendendo, alguma coisa vai estar menos, não é assim, ah, eu vou conseguir levar tudo, ah, 50, 50, né? não é muito assim, eu acho que isso não existe, então, assim, eu conheço várias pessoas, histórias, né, e parece, excepcional, mas família, não tem, ou já tem. adianta, vai perder, ou seja, cedo ou tarde, não tem como ser ganho ou ganho, tu vai perder, cara, tu vai perder o aniversário, tu vai perder, cara, e você não tem como voltar atrás, se você perdeu, não valorizou, cara, saiba que isso pode, pode passar factura na adolescência de seu filho, né, cara, basicamente, ser um pai ausente, né, cara, mas é parte da vida, às vezes, né, quando você faz cotidiano, ou faz esse isolamento, de crescimento profissional, e não colocando a família, é um pouco complicado, né, não equilibrar essas coisas, mas quem te fala isso assim, se não tem você um grupo de pessoas, como eu falo novamente, né, um profissional falando para você, aí muito, muito preconceito com, com a psicologia, né, eu acredito que se a gente, e visse a oportunidade de ir, eu acredito que se, tem uma oportunidade a conhecer-se um pouco a mais, né, mas o preconceito é mais forte, e faça que as pessoas fiquem um pouco com o pé atrás sobre isso, né. É, Tomé, que nem você comentou aí, né, momentos que você tem que viver, né, você tem que viver o seu dia, né, porque assim, eu tive 15, você teve 15 anos, nós tivemos 20, né, foi, né, já passou, já foi, não vai voltar mais, naquele dia, você acordou, né, você acordou, olhou para o céu, caminhou, estudou, sei lá, saiu para namorar, vou trabalhar, ou, se você olhou e deu um bom dia, para uma pessoa que você encontrou na rua, né, para o seu, sei lá, para o seu chefe, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, e, né, ou mesmo, no caso, eu que já tenho meninos agora, né, então assim, se você acordou, olhou e deu esse bom dia, acabou, aquele dia já foi, não vai voltar mais, você vai dizer, ah, eu poderia ter feito, poderia, não fez, não fez, ah, eu poderia ter estudado, poderia, não vai voltar mais, né, ah, poderia ter vivido isso, de uma forma um pouquinho feia, assim, às vezes, é assim, você tem que viver esse momento, o seu hoje, amanhã eu vou, sei lá, eu vou, vou fazer um tal coisa, porque amanhã eu vou viver isso, vou viver aquele outro, não, gente, viva o seu hoje, amanhã a gente não sabe como vai, o que vai ser, né, então assim, viva o seu hoje, bem, conversando com o Tony agora, que eu aproveitei, conversei com ele, né, que nem nós, como samos, junto, né, batemos um longo papo, foi, não vai voltar mais, agora pode ser o próximo, aquele já foi. O bom, que vai ter um replay, né, a gente pode, pode assistir novamente, se você vai ter falado, e aprender muito. Sim, é, mas, será que, a pergunta do Tony, hoje, né, amanhã, vai ser a mesma, de hoje? Não, ou a resposta, a conversa, então assim, vai ser diferente. Isso, então assim, nós temos que, eu sei que é uma, o ser humano é um pouquinho, ele sempre quer mais, então, é natural do ser humano, né, ele quer, nunca está contente com o que ele tem, ele sempre quer, e eu acho que é isso que fez ele evoluir esse tempo todo, só que nós, como você comentou, da psicologia do todo, ele tem que, ele tem que, viveu hoje, ele está um pouquinho, acho que, assim, a nossa, as pessoas hoje, elas estão um pouquinho doentes, porque elas não vivem hoje, elas querem viver a vida do Tony, querem viver outra, outra coisa, não eles, e isso, mas sim, pegando, a pandemia do Covid, como que fiz o refletir as pessoas, muitas pessoas, começaram a chegar ao próximo Caracas, e exemplos, eu lembro muito claro, foram dos garis, os garis, trabalhando nessa época, e todas as pessoas, aplaudindo, dando comida, por que parou, isso que eu não me pergunto, será que, que as pessoas voltaram a fazer, como eram antes, porque antes, talvez, você nem se ligava, em chamar a sua pai, sua mãe, um amigo, uma tia, um primo, o que for, porque sabia que ia morrer, em qualquer momento, poderia ser você, a vítima, seu familiar, e tudo isso, né, esse olhar, a gente perdeu, nesse sentimento, infelizmente, voltamos a ser, as mesmas pessoas, egoístas, da vida toda, né. É, Tom, eu acho que assim, foi um momento, né, assim, bem ruim para todos, é, porque eu acho que, por que as pessoas, ah, dava um bate e um palmas, aquela, eu, Tom, de coração, é, eu vejo como, todo mundo, que fazia aquilo, fazia autêntico, era autêntico, fazia de coração, era verdadeiro, que Tom, se o Sidney faz, se o Tom me faz, o que você faz, de coração e autêntico, se doar de coração, que seja para ensinar, doar o seu tempo, é, servir um copo d'água para um gari, com pandemia, ou sem pandemia, parar para conversar um pouquinho com ele, ou qualquer outro profissional, né, principalmente os profissionais que, trabalham nessas profissões, menos, excelência, né, vamos chamar assim, né, um barredor de rua, um, um empador de banheiro, né, que você vai, um faxineiro que vai lá, ou até mesmo, uma diarista, será que, todo mundo era autêntico, naquele momento, ou estava imitando, né, não tem alguns estudos aí que falam, ó, que se você entrar, for algum, tem alguns históricos, ah, se você for a algum lugar, você fizer tal coisa, for diferente, as pessoas, vai imitando, irão imitar aquele, aquele quadro, então, eu acho que era isso que aconteceu, as pessoas não eram autênticas, não todos, alguns, mas não, assim, nem todo mundo era tão autêntico, então, assim, por isso que você comentou, diminuiu, ou praticamente não existe hoje, né, assim, tem algumas históricas, que mostram, ah, por que uma criança gosta de se vestir, gosta de, é coração, né, é coração, ela é autêntica, nós, a maioria, assim, será que todo mundo era autêntico, era autêntico, era autêntico nisso? Tem minhas dúvidas, que se você faz de coração, é autêntico, você não vai parar, você vai continuar fazendo aquilo. não concorda com você, essa parte, mas, a parada é que, deveria ser uma cadeia, né, porque eu entendo que, se você dá uma manzana, vai ter um momento que você não pode ajudar uma maçã, para, vamos colocar esse exemplo de um galinha, mas, cara, deveria ter outra pessoa que faça essa função, né, se vê que não está faltando um pouco de água, mas, não temos esse pensamento, né, e coloco o exemplo de compartilhar conhecimentos, né, sim, né, você vê que aqui, se bem, certo, Brasil é assim pequeno, não temos esse grupo activo, onde possamos compartilhar nossos conhecimentos, um, por medo, dois, por, achar que pode ser ridículo, e três, porque, cara, eu estudei muito, e porque tenho que repassar esse conhecimento para outro de graça. Você, o que acha dessa situação? Tome, eu vou, aproveitando o gancho do compartilhar, né, ou do dividir, assim, eu vou, meu menino mais novo, é, uma oportunidade, eles, uma comemoração de aniversário, eles, foram levar café da manhã, para pessoas de rua, então, assim, né, ele fez um dia, assim, que você comentou, se o outro fizesse, no outro dia, sempre, né, estariam ali, né, então, assim, assim, algumas pessoas, pô, mas o que, porque, na, na, tocante no ridículo, naquilo que você comentou, assim, as pessoas, algumas pessoas, ah, mas por que você vai fazer isso, você nem conhece, pode ser, você pode ser, inseguro, né, então, assim, não tem que ter vergonha, é de coração, é de graça, eu fiz, né, se deixa influenciar, assim, na verdade, que a pessoa, por achar, e por, cair bem na outra pessoa, ah, beleza, cara, vou fazer isso, mas aí que está o negócio, né, cara, tu não vai agradar a todo mundo, não tem como tu agradar a todo mundo. Tem, não tem, né, assim, em uma aula, um, que você assista, nem o professor não agrada a todo mundo, se você sentar para, para explicar para muitas pessoas, ou para o professor, a sua opinião, não agrada a todo mundo, a minha opinião não agrada a todo mundo, é, sim, que bom, né, que bom, é, não é bom, assim, é, por isso que a gente tem o arco-íris, o arco-íris é diferente, tem várias cores, é, cada um tem, né, porque senão, acho que o mundo seria todo cinza, né, não é, então, assim, tem as opiniões, só que, existe um lado que, assim, às vezes, a pessoa tem medo de compartilhar um pouco de conhecimento, tem medo de compartilhar a ideia dele, ou de se doar sem preço, né, porque, como nós moramos num país, né, nascemos, que tem um grau de dificuldade econômica, né, a gente tem grande, uma grande parte da nossa população, principalmente a visada mais nova, né, não consegue estudar, não tem as facilidades para, para estudo, né, assim, existem alguns obstáculos ao longo, ao longo do caminho, né, ah, nem todos os pais, né, conseguiram estudar um pouquinho, ou vem no estudo, ó, meu filho, você tem que estudar, né, assim, existe uma estrutura meio que está em desequilíbrio, né, e não favorece, então, assim, e se você, o Sidney hoje, consegue, se doar um pouquinho do seu tempo para escrever, para falar, para dar um, uma palavra que seja, precisa se dar de TI, pode ser a vida do Sidney, né, pode ser que para o Sidney a coisa mais simples seja conversar, mas será que a pessoa com quem ele está, ele sentado ali numa praça, bater um papo, conversar, pode ser que ele, cara, seja a palavra que ele precisava ouvir, naquela história que você conta, né, aquilo ali, mas assim, Tome, de uma maneira geral, nós quase não fazemos isso, nós não nos doamos dessa forma, que eu acho que é o que nós, o Tome, precisamos fazer mais. É, com certeza, né, e aí que está, né, cara, se ninguém faz, a gente tem que começar a fazer, né, a movimentar esta, esta pequena rede que a gente tem, e de isso se trata, Rock in France, né, de, de levar esse conteúdo, porque, cara, se você pensa muito bem, Sidney, e eu que falo com todos os convidados, basicamente, a gente está fazendo uma mentoria, agora, né, já dando em bandeja, para você fazer, as coisas certas, não perca o tempo, em outras coisas, a gente está dando, esta é a ruta A, a ruta B, a ruta C, a que presta, é a ruta B, mas, às vezes, não adianta, assim, né, você, eu coloco o exemplo clássico, que fala assim, né, oh, não toque essa panela, que está quente, que faz, cara, tem coisas, que realmente, vai, vai acontecer, né, mas, trata de filtrar, aí, as coisas, que a gente está conversando, esta noite, e levar para, como aprendizado, Cine, e o CCNA, falou assim, agora, vou decolar, Tome, assim, após, eu não sei assim, após o, que o meu segundo CCNA, porque eu tirei o primeiro lá atrás, eu acho que eu me envolvi, outros temas, outros, não era o momento, e, passou alguns anos lá, o Cine fez o segundo, falei, agora, assim, aí, comecei a buscar, devagarinho, a parte profissional, e, ó, eu já conheci, falei, ó, tem que tirar o CCNA novamente, começou de novo, o Cine começou a labutar, estudar de novo, para fazer ele, conseguiu, teve que sentar, estudar, eu vou falar, papirata, que é estudar, parar um tempinho da sua vida, estudar bastante, e conseguir, alcançar o CCNA, e, e aí, eu se falou, olha, agora, acho que agora vai, agora, eu já estava trabalhando, começando a trabalhar com network, essas coisas, foi agora, acho que o mundo, é, e, e, assim, eu, e foi quando eu comecei a estudar, para fazer isso, eu fiz o NET Academy, e, e, e era um ano, né, pelo menos, o professor, né, o instrutor, naquela época, falava, olha, você tem que se tirar a certificação, isso faz a diferença, vai te tratar diferente, porque, assim, hoje, eu vejo, hoje eu vejo isso, assim, eu tenho certeza, que, que, o meu, tempo, meu, minha busca, ela talvez, tivesse sido diferente, se o Cine, ó, tirou, que seja qualquer certificação, tá, a gente está falando de CCEA, mas, pode ser qualquer uma, que você queira certificação, na área de tecnologia profissional, primeira etapa, dê o primeiro passo, dê o segundo, o primeiro é estudar, para conhecer o conteúdo, o segundo é se você ficar fácil, ele vai fazer a diferença, ele vai fazer a diferença, que é assim, né, é, é igual, você estudou, se formou, não é só, ah, porque tem, ah, você tem que estudar, você tem que se graduar, você tem que concluir o que você está fazendo, então, assim, o que eu vejo hoje, não é somente, você, conhece, estudar, você tem que terminar aquela etapa, e qual é a etapa, é a certificação, independente do qual, ou o vento, qual tecnologia, seja na área do IPI, passa, ela vai ser o diferencial, ela vai dizer para, ó, você sabe, você conseguiu, né, e, tirou a certificação, é, existem pessoas no nosso mundo, existem alguns, que, que são, que se destacam sem a certificação, vamos chamar assim, mas isso é, ó, é igual o Ronaldo, tá, igual o Ronaldo, bom jogador de futebol, é um no mundo, né, ficar ali, assim, um conjunto, né, de profissionais, a maioria, se você estude, conheça, tire uma certificada, não pare, continue, vai estudando, porque, o que leva você, a certificação, é porque você não pode parar, né, e assim, a tecnologia é isso, a tecnologia não para, ela, hoje, é um degrau, amanhã é o outro, ela, tá o tempo todo andando, que nem nós, comemos ao longo da nossa conversa, ele falou, o Windows 95, o NT, ficaram, né, equipamentos de network, hoje, né, como a gente falou, tecnologia, e frame relays, e outras, já foram, hoje já tem outra coisa, então, assim, o Sidney que estudou lá, alguns anos atrás, no CCNA, para aquela, hoje, muito daqui lá não se vê, não é mais o nosso dia a dia, evoluiu, cresceu, mudou, melhorou, tem mais, existe uma outra demanda, então, e se você, ah, fora que, o estudar, para certificar, o que é, busca de conhecimento, e o, e a certificação, ela, proporciona para você, conhecer novas, novos ambientes, que podem ter ao seu lado, novas tecnologias, porque, assim, você está num lixo, mas você não conhece o todo, talvez você, nesse início que você tem, olha, eu quero crescer, mas eu preciso agregar mais, mais um pouquinho, de conhecimento, e, o mundo que está, da tecnologia, ele é grande, ele é vasto, a própria rede, tem cloud, tem segurança, tem outras coisas, tem provar, ele é bem, é grande, então, assim, existem várias oportunidades, né, tem, hoje, uma coisa que está muito, assim, né, a tendência é, o que está acontecendo, faz parte do meu dia a dia, também, automação, né, então, assim, porque a gente precisa acelerar alguns processos, algumas etapas, né, que são executadas manualmente, né, ou, alguns anos atrás, poderíamos, sei lá, ativar, instalar algum equipamento, ou, x, um, um, dois por dia, hoje, eu preciso fazer muito mais do que eu fazia, porque a população cresce, a quantidade de informações, que é demandada, cresce, né, então, tem, precisamos ser mais rápido, precisamos, né, então, assim, e você ficar só naquele mundo, só no que talvez, ah, sem, sem estudar, sem voltar a estudar, que hoje, né, pode, somente pós-pandemia, você não precisa estar sentado num banquinho de escola, mas você precisa, você precisa ter menos de um celular, né, pra ter o conhecimento, assim, né, eu acho que a gente, hoje, a gente precisa de duas coisas, você não, que antes era assim, ah, eu preciso ir pra escola, eu preciso, sei lá, viajar pra outro país, pra outra cidade, né, hoje não, hoje você precisa, talvez, de um aparelho, né, qualquer aparelhinho, vamos chamar um celular hoje, ele te proporciona uma imensidão de conhecimento, e uma outra coisa, um tempo, dedicar um tempo da sua vida pra isso, assim, se você fizer isso, você vai conseguir crescer, crescer muito, você vai conseguir buscar outros, é conhecimento, né, porque ele evolui, né, o tempo todo, né, assim, e conhecimento, você, quando adquire, você divide um pouquinho com, com quem está ao seu lado, quem está abaixo, quem está acima, porque, a gente, nós não perdemos conhecimento, né, sim, podemos não estar lembrando no momento, muito mais, mas, nosso HDzinho aqui em cima, ele guarda, ele guarda bastante coisa. Sim, em algum momento, eu falo pra você que, que se eu fazer, o SNP, como eu digo essa ideia aí, e por quê? Tome, como eu falei dos, assim, dos passos, etapas da minha, há momentos que as coisas começam a acontecer, pouco antes da pandemia, o Sidney começou a, fez o CCNA, e aconteceram alguns fatores em termos de saúde, e o Sidney teve que dar uma segurada na família, mas, ao longo, logo depois da pandemia, o Sidney, começou a estudar, mas, assim, não, não, não progrediu muito rápido, ele falou, tá faltando alguma coisa, e nesse faltando, ele foi buscar um apoio, de um grupo, e nesse grupo, ele, ele, ele falou, olha, agora eu vou conseguir, aí, vou fazer o CCNP, aí o Sidney estudou, o primeiro ano, sozinho, da pandemia, o segundo, falou, ó, vou marcar a prova, para fazer tal data, estiquei mais um pouquinho, aí, faltou coragem, botei mais para frente um pouquinho, faltou coragem, aí, conheci, aí, eu conheci, a mentoria da Hack One, Lucas, o Lucas, né, que eu já o acompanhava há algum tempo, pela, assim como, outras pessoas, né, que publicam vários temas da área de tecnologia, da área de rede, que é o nosso tema, a área de rede, na internet, a gente, ah, esse profissional, o que ele está colocando, é, é, é bom, conteúdo dele, aí, o Sidney começou a seguir, assim, alguns, e tirava o melhor de cada um deles, ó, e lá na frente, ao longo da pandemia, você falou, olha, surgiu, foi disponibilizado, tinha oportunidade, o Sidney foi lá e escreveu, não, eu vou fazer agora, e comecei a estudar para fazer o CCNP, é, só que naquele momento, logo depois ali, da, da pandemia ali, o, a proposta do, do Lucas era, ó, assim, meio que foi meio rápido para o Sidney, assim, olha, eu quero, cara, eu vou colocar o CCIE, CCIE, as pessoas que eu conheci, apesar de estar, já está há algum tempo nesse mercado, tirar o CCIE, todo mundo que eu, assim, já conhecia, que eu tiveram, foram, foi bem trabalhoso, pô, eu estava estudando para o CCNP, eu falei, mas, mas assim, o Sidney, quando começou lá, lá embaixo, ele falou, um dia você, esse, esse mosca branca, né, porque, um tempo atrás, a gente chamava assim, né, você, você, essa pessoa, Felipe, você, esse profissional que você sei, mas, sim, como girar a chave para você falar assim, cara, ou eu não estou conseguindo, ou me estão faltando recursos, e acredito que pagar uma mentoria vai ser uma virada de chave na minha vida, como é que startup isso em sua cabeça, de fazer esse investimento? Antônio, porque assim, essa virada, porque assim, eu estudar, eu já tinha estudado sozinho, né, já tinha feito, mas, e, e, e não fiz, eu não, não fiz, aí eu falei, cara, pô, eu já estudei um ano, tô achando que tá faltando conteúdo, tô achando que ainda não tá bom, não estou preparado para fazer aquilo, e, 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 e porque eu tenho um lado de, de esporte, mais forte, e assim, e é aquela coisa, e lá a gente, olha. Porque o medo natural está aí, né? Sim. É um investimento muito grande, e, muito custoso, vamos falar assim. É, e o Sidney, o Sidney adiuou um pouquinho, outro pouquinho, eu falei, cara, assim, olha, vou, e, assim, uma das, das primeiras coisas da, apesar da coisa assim, que é colocada, olha, você tem que botar uma data para fechar esse seu projeto. Então, bote a data, e vamos chegar nele, e vamos fazer, preparado ou não, você vai lá e, ó, terminei o projeto. Acho que esse foi o ponto-charfe. Então, assim, ah, tem o preço? Tem. Eu, é, as coisas aconteceram, e o Sidney podia fazer nesse momento? Podia. Então, e o ponto-charfe foi, ó, tem, tem que colocar uma data. E o Sidney, então, para o final desse projeto. Isso acho que foi a etapa, o que ele falou, olha, é, o Sidney tem que fazer isso, senão ele não vai conseguir fazer sozinho. Porque, para o segundo CCNA, o Sidney estudou quase uns seis meses, dava toda, acordava cedo e ficava a manhã toda, ali, que nem louco. E para o CCNP, ele também estudou, estudou, assim, não vou dizer que, estava quatro, cinco, sei lá, várias horas, mas, não, não estava naquela dedicação que deveria, com aquele empenho que deveria, para, é, obter a, a certificação. Eu, eu acho que, assim, estava, o Sidney queria, mas o propósito, assim, não estava efetivo na cabeça dele, ó, era, eu tenho que fazer, mas, não estava, assim, totalmente definido, madura essa ideia. Porque aí entra, entra o trabalho, entra a família, entra as outras coisas. se a gente não colocar más na massa, não ganha confiança. Por mais que você estude, cara, e se você não fazer um lab, se não fazer, qualquer tipo de, de, adquirir, novos desafios, além de fazer labs, requiere, um ambiente, que não é barato, para começar, não é? Não, mas, para o meu CCNP, nesse período aí, o Sidney, já mexi em equipamento grande, tá? Roteadores grandes. Mas, assim, porque você está, eu falo assim, porque você está querendo entender, né? Por que, por que chegar a, a esse nível, né? De, falar assim, necessito um mentor, mas, em essa mentoria, você tinha a plataforma, para poder estudiar, todos os labs, de CCIE, e acredito, que esse é, é o, o factor determinante, que a maioria das pessoas, Cara, porque assim, se tu me falasse, oh, Tommy, tu que faria na vida? Cara, compraria o curso de, de INE, e faria por lá. É, eu vou te falar assim, ó, Tommy, pós-pandemia, ao longo, assim, eu aproveitei, eu falei assim, porque a pandemia, né, tirando o trauma natural de tudo que teve para tudo, para cada um, viveu ela de um, em um, um, um tamanho, é, você estava em casa, né, Tommy? Eu, assim, a grande, grande parte da população estava em casa, então, assim, fora o trabalho, pô, eu posso estudar? Então, eu vou estudar, que fosse uma língua, que fosse alguma coisa, então, eu falei, olha, eu vou começar a estudar, para fazer, concluir a certificação, que eu já tinha começado, então, vou fazer. Aí, comecei a estudar para o CCNP, mas estava meio devagar. Aí, teve a oportunidade, eu visualizei a oportunidade, ó, vou fazer, por quê? Eu já via, assim, eu, você, quem é dessa área de tecnologia, área de redes, ele é uma pessoa, assim, é, tem que ser, é, procurar as coisas, tem que ser curioso, se não for, a pessoa, assim, o profissional não vai para frente, a gente é curioso, por natureza, eu acho que as, os profissionais, a maioria dos profissionais, acho que 100%, são curiosos, tá, a pessoa tem que ser curiosa, é, para, para crescer, e eu, falei, olha, estou, estou em casa, vou começar a estudar, e fui indo, só que eu falei, cara, assim, hum, eu vou concluir aquela etapa de CCNP, aí, apareceu a oportunidade, que era, ah, lá atrás, né, era o CCNP, tinha, tinha carreira, tinha escala, você falou, olha, eu gostava da área de tecnologia, eu gosto da área de redes, assim, acho que só fica nessa área quem é apaixonado por isso, porque é muita noite, muita madrugada, muita coisa assim, então, se você não tiver paixão por isso, você não fica, né, paixão por ver uma telinha preta, e ficar lá, até, só digitando, e aquele, por sozinho, vai e volta, aquela coisa lá, você não fica nisso, né, porque muitas vezes você não fala com ninguém, é só você, às vezes frio, você tem que ter paixão por isso, senão você não fica, e o Cid, ele estava nesse momento, estava em casa, falou, vou terminar o que eu comecei lá atrás, que houveram alguns obstáculos, mas acho que agora dá, aí o Cid começou, viu, é, conversei com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, eu falei, olha, dá para fazer, sozinho não dá, porque na empresa que eu trabalho hoje, na Ana Grande, quem conquistou, os exemplos, dois profissionais que eu vi, antes da pandemia, que tiveram que conquistar, não foram sozinhos, formaram grupos, e eles, olha, e era assim, talvez um puxava mais que o outro, mas era um grupo, sei lá, duas ou três, três ou quatro pessoas no máximo, naquela época, olha, fulano, se reuniam para estudar, estavam se reunindo, se reuniam em um grupo para estudar, e o Cid, nem assim, um ou outro profissional que eu conheci, agora não dá, o outro não dá, então assim, porque, não estavam com a mesma ideia, aí quando o Cid me viu, identificou a mentoria, né, e, naquele momento, tinha outras pessoas com o mesmo foco, a mesma ideia, eu falei, olha, acho que agora vai, então assim, todo mundo estava com a mesma ideia, aí eu se, e a gente foi se conhecer, começamos a nos conhecer, olha, fulano, ciclano, e você vê que cada um está no tempo, cada um teve uma história de rede, de vida, mas, olha, agora dá para, vamos, dá para fazer, e eu acho que foi isso, Tome, que conseguiu levar, ali, começar a estudar, porque quando eu comecei, eu estava estudando para o CCNP, aí apareceu a oportunidade, para você ver, aquelas coisas que eu falo, oportunidades, eu comecei a estudar para o CCNP, estava estudando sozinho, apareceu a oportunidade do CCIE, na mentoria, e eu falei, cara, dá para abraçar, só que, né, abraçar, coisa demais, um elefante. Mas, assim, eu não compro um curso, se eu não vejo um respaldo, ou alguém que me, me fala assim, oh, vai lá, cara, que bom. Quem incentiva você, a tomar essa decisão? Ó, essa decisão desse, do, do, do curso, da mentoria do Lucas, é, o respaldo, assim, não foi, não foi uma indicação, foi o que ele, como profissional, como instrutor, passou ao longo aí, sei lá, vou colocar aí, quatro anos, três anos, cinco anos, que eu acompanhava, Entendi. nos vídeos de aula, sabe aquele compartilhar, que a gente conversou lá atrás, que ele começou a compartilhar, ele compartilhou, eu falei assim, olha, é uma pessoa que entende, eu senti confiança, como eu senti confiança, eu falei, olha, vou arriscar, a oportunidade, eu tenho tempo, assim, que nem você comentou, acho que é o Ine, né, o Ine, o que que ela falou, o Sidney, o Sidney, estava namorando, estava, olha, acho que eu vou ter que fazer aquilo lá, a oportunidade, está mais lá na frente, é porque, cara, ele, ele já tem mais de uma década, brother, sim, sim, mas você sabe aquela coisa, que a oportunidade, bate a sua porta, a oportunidade bate a sua porta, eu estava estudando, aí, o Lucas veio, olha, eu vou colocar, a vida é um risco, né, a vida é um risco, né, se tu acha que esse risco está em seu orçamento, vai lá, porque não vai afetar, aí, assim, a oportunidade bateu, o Lucas está ali, vou fazer, Sidney falou, olha, é agora, você sabe, assim, o que eu falo, olha, a gente está começando a conversar, Tom, assim, o CCIE, ele, não é só estudar, tá, não é só estudar, não é só, seu skill, ele é composto, né, Tom, tem várias coisas, que, assim, que vão te ajudando, então, assim, eu falo, assim, foi o meu momento, várias coisas aconteceram ao longo de um período, que me ajudaram a conseguir, assim, eu, família, trabalho, tempo, várias coisas, o mundo, eu posso dizer assim, o mundo estava favorável, confabulou para o Sidney conseguir obtê-lo, assim, não é fácil, né, todo mundo que já passou, todo mundo que pretende, ó, não é simples, não é fácil, não acha que é só estudar, não acha que é só, sentar e, ah, vou estudar uma hora, duas, sei lá, dez, porque a gente não estuda pouco, estuda muito, é assim, a gente não, qualquer um não vai dominar tudo, porque a gente não domina tudo, sempre certo, como, como negociar, sim, desculpa que te corte, porque quero aproveitar esse, esse gancho, como negociar com a família, esse momento de estudo, cara? Como negociar, Tome, você, tem que sentar com a esposa, se você tiver filhos, faz com a esposa, né, e conversar com ela, que você vai precisar dedicar um tempo da sua vida para isso, é, estamos falando quatro horas no mínimo, você é o maior mentiroso, tá, você sei é, tá bom, você é a maior mentira, é, a gente vai chegar nela, no meu caso, como eu tinha, meus filhos são, já são grandes, então, conversar um pouquinho com cada um, falar, olha, eu vou estudar, vou fazer isso, vou precisar me dedicar um tempo, né, para, conquistar isso, é um sonho, um tempo, quantos meses, quantos meses foram, para que as pessoas, mais ou menos, tenham uma ideia, né, que não, para o Sidney, para o Sidney, foram, um ano, três meses, e alguns dias, para, sem sair de casa, sem sair de casa, o Sidney, no máximo que ia, era, a próxima que é a minha casa, eu tenho uma ciclovia, e próximo de casa, tem uma ciclovia, o Sidney ia caminhar com a esposa, umas duas vezes por semana, três, no máximo, seis meses sem sair de casa, Tom, aí está, galera, para que você ache que, é uma parada de um dia, para outras coisas que acontecem? Não, não é, Tom, não, assim, então, assim, ah, por isso que eu falo, que a maior mentira é quatro horas, você começa, porque assim, você, ao longo dessa trajetória, né, para, alcançar as certificações, tanto, o CCNA, no caso do Network, o CCNA, da CISC, o CCNA, o CCNP, e o CCN, que é o que? Não é o topo, né, mas é quase lá, porque ainda tem mais à frente, é, né, mas, é um conjunto, né, então, assim, um conjunto de coisas, você começa, aprende a estudar, duas horas, três, quatro, para o CCS, lá atrás, ó, você tem que dedicar duas horas por dia, vai aumentando devagarinho para três, quatro, até porque você não sabe estudar, é, 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 uma coisa você estudar uma hora, duas, aqui sentado, um computador, fazer um simulado em laboratório, escrever, o Cidra estuda de um jeito, o Tom estuda de outro, o Renan estuda de outro, cada um tem um modo de estudar, tem gente que escreve, tem gente que gosta de fazer aula, né, nota na cabeça, escreve um quadro, eu tenho um quadro que eu comprei um quadro, que eu escrevi no Caderno, simulado, então, assim, aí você começa com uma hora, duas, três, pô, mas o meu, eu tenho que estudar X quantidade de assuntos, de temas, cara, não vai dar nesse tempo, eu preciso aumentar, eu se aumento, aí, aí você olha pra frente e mais um tanto, e você só vai aumentando, vai aumentando esse tempo, e vai aprendendo. Mas, deixa de parar aí, assim, porque são três meses, mas, cara, você já vai perdendo o primeiro assunto que estava começando a estudar, ou não? ou como é que o cine estudiava para não perder esse conteúdo, porque assim, se eu estudo um dia, hoje, uma coisa, beleza, mas daqui a três, quatro, meio ano, cara, eu acho que não vou lembrar. É, eu conheço uma pessoa que lembra de muita coisa, viu, não sou eu, não, me assusta, assusta todos que me conhecem, mas é assim, Tome, quando eu comecei a estudar, eu não tinha o CCNP, viu, eu comecei, o Sidney estava estudando para o CCNP, eu falei, cara, mas para o CCM? O Sidney já está um ano estudando para o CCNP, bicho, dá para fazer o CCM, aí quando vem, vem aquela enxurrada de coisa para você estudar, aí o Sidney começou, chegou numa etapa, aí o Sidney, que, o Sidney tinha que tirar, que é obrigatório, é premissa, você ter o CCNP, o Sidney, suando ali, aí o Sidney deu uma seguradinha no CCNP, foi lá, para tirar o CCNP, o Sidney puxou os cadernos do CCNP, aqui, para não esquecer, o que você tem que, de tempos em tempos, cada um tem uma metodologia, mas é assim, no caso, porque você tem, tem um lab, que você faz, simulados, que você vai relembrar, aquilo que você, atrás, para, o que é uma LAN, o que é um protocolo, o SPF, o que é, sei lá, o que é uma SIS, o que é, qual é o tamanho, de um Ethernet, o que é um Ethernet, assim, eu não fiz, há muitos, eu fiz até poucos, mas eu acho que é uma grande, e assim, você, e é bom, você, e todo mundo faz essas, essas dicas, olha, dê aula, nem que seja para você mesmo, grave vídeo, grave vídeo para você mesmo, explicando, e é por isso que eu falo, sim, e é por isso que a gente deve repassar conhecimento, sim, porque quando você repassa, cara, grava, brother, grava, grava, você lembra lá, um dos aprendizados, que você me perguntou lá, quando eu fui militar, você, você estuda um tempo como aluno, depois você volta, você tem que passar conhecimento, nesse passar, você busca o que você aprendeu, e vai atrás de novos, para poder repassar, então assim, então assim, fazer vídeos, eu, Sidney, eu tenho, eu gosto de rabiscar, ah, eu vou explicar uma coisa para o Tome, se eu não rabiscar, Tome, eu não consigo, acho que eu não consigo, é assim, com rabisco, eu faço, sei lá, um desenho, um rabisquinho aqui, eu consigo, flui mais rápido, mas sem rabiscar, é caro, é assim, tem um problema para mim, Tome, está falando, beleza, monta aí, o assunto aí, toma, eu pego assim, toma papel e caneta, me explica aqui, porque a visão é, eu sou assim, Tome, é outra, cara, a visão é outra, é outra coisa, eu, eu vou fazer alguma coisa, ah, vou explicar, eu vejo o que eu faço, ah, desenhar, desenhar na internet, aqui, bota para cá, bota para lá, faz um rabisco, não sei o que, aquilo, ele abre a sua cabeça, né, então você consegue estudar melhor, você memoriza melhor essas coisas, você passa, né, ah, aí você consegue resgatar algum tema lá atrás, e assim, e é claro, você não tem jeito, né, Tom, se, é, nossos, nossa cabeça, nosso cérebro, é igual a, ele, se você está usando, está aqui, está na frente, está ali, né, ó, soft, se não está, bicho, está lá para trás, como diz o Otávio, ele está feliz, ele está feliz, não quer fazer nada, ele, cara, é, ó, mas assim, o tema que você está usando, está conversando, está discutindo, está ali, perguntou, ele saiu, perguntou, ele saiu, se você não está utilizando aquilo ali, o seu cérebrozinho, ele bota lá na memoriazinha, bota mais para trás, vai ser mais lento, resgatar aquilo lá, para buscar, então assim, demora um pouco mais, talvez você não, não saiba, escovar o beat, para explicar aquele tema, você fala, olha, hoje eu não sei, hoje eu consigo, sei lá, dar uma pincelada, meio por alto, assim, né, mas amanhã, eu te explico, amanhã eu te falo, amanhã eu escovo o beat com você, porque você, só de você ler, ou de você, não sei o que, pronto, você vai, relembrar aquele tempo. A pergunta que se faz todo mundo, como não perder o foco para tantas horas de estúdio, cara? Tome, eu segui, eu fiz duas coisas, assim, na verdade foram três, seis primeiros meses, eu procurei manter o meu lado de esporte, que eu gosto e cultivo, cultivo. Depois, eu procurei meditação, meditar, e nessa meditação eu fiz a pineia. O que é isso? A pineia é você segurar a sua respiração por um determinado tempo para você se concentrar, então você inspira ou expira, existem alguns formatos, eu procurei, e como eu... E por relaxação, né? Isso, e como eu nado, então assim, há momentos que você está na água, você largar de natação, que negócio, você pode ser superendido com batida assim, alguém bater o movimento do pé na água, o braço, e você se desesperar, porque não, a água é uma coisa diferente do que você está em terra, então você tem que ter a tranquilidade de poder saber, ah, eu posso ficar sem respirar um segundo, dez segundos, os quinze segundos que a gente ia comentar lá no início, um minuto, então assim, hoje eu não estou, hoje eu estou voltando, mas eu consegui, na época que eu estava, esse é um ano, quando eu comecei a estudar, o CCIE, eu ficava até quatro minutos e pouquinho, sem respirar, concentrado com a respiração, batimento cardíaco, o mais lento possível, assim, concentrado, e durante os estudos, era um momento que eu parava, assim, é um momento que você não pensa em nada, você não pensa, sua cabeça, ela fica vazia, você zera isso, eu fazia isso diariamente, não falhou nenhuma vez, não houveram falhas, mas olha, tu me era assim, você está estressado, está aquela coisa nada, peraí, eu vou dar uma respirada, paro, tem gente que faz yoga, outras coisas assim, é um momento que a mente, ela desligava, assim, desligava de tudo, porque, sabe por que a mente desliga? Porque a pessoa, preocupação é vida, né? Então, como você está preocupado com a vida, como... Sobrevivência, né? Isso, então, o seu batimento, você vai diminuir, porque a sua quantidade de oxigênio, o tempo que você... Ele diminui, então, e você modifica tudo, né? Então, você esquece, porque quando você está naquele ciclo de estudar, você fica doente, eu fiquei doente, você fica doente, eu fiquei, acontecer alguma coisa, daqui a pouco, você volta... Mas, peraí, eu estou sorriendo, mas que doença, cara? Porque assim, doença de que eu querer estudar, né? É uma coisa assim, sabe por que? Porque assim, olha a rotina de um estudante, você acorda, toma café, senta para estudar, você não levanta para almoçar, a sua esposa, a minha, a minha, aqui, bora almoçar, bora almoçar, não, calma, já vou, ela vai almoçar, ela vai almoçar, você não vem, não vai jantar, e você, em vez de jantar no horário, você fura, se você almoçava, meio dia, uma hora, você não almoça mais nesse horário, você almoça depois, se ela não vem aqui, ou às vezes, não janta no horário, tem que jantar, você forja essas coisas, você era uma pessoa que caminhava, andava, fazia alguma coisa, e você não sai daqui, você fica enfurnado aqui, aí você, à noite, em vez de dormir, você, tirar oito horas de sono, seis horas de sono, um mínimo para você descansar, você não, não faz isso, por quê? Um ano e três meses, Sidney trabalhou? Trabalhou. Sidney estudou? Estudou. O dia só tem 24 horas. Mas, assim, as pessoas, agora que eu tenho a leitura sobre ele, eu sou apaixonado por neurociência, né? Cara, e fala muito, muito, muito sobre dormir, sabe? A importância de dormir dos mínimos sete horas, né? E, cara, e faz sentido, sabe? Se tu, mais ou menos, pensa, e a maioria das pessoas vão entendendo isso, sientem um engaño na hora de estudiar, cara, às vezes tu prolongas mais o tempo, por quê? Não, só vou dormir quatro horas, mas para um determinado certificação, como CCIE, cara, tu querer quemar mais logo o blueprint, faz que vocês se esgotem mais rápido e quando for na batalha, cara, você vai ficar doente e pode entrar um burnout facilmente, cara. É, Tom, eu posso dizer, assim, do grupo que a gente estudou, né? É assim, todo mundo, de uma certa maneira, dá um... Você, porque você não respeita o sono, de uma certa maneira, principalmente para os meses finais, você acha que quando você chega que você vai fazer a prova, você está esgotado, né? Você está esgotado. Como você está num ritmo meio alucinado ali, você fica doente porque o seu ritmo foge, você fazer alguma coisa não faz, então, você desequilibra as coisas, você desequilibra, você mesmo se desequilibra, porque dorme pouco, come errado, ah, vamos fazer uma caminhada para dar um... Você não faz? Não, vou perder 10 minutos, 30 minutos, você não faz, você fica naquele... Você acha que... Entendi, desculpa aí. Você acha que a idade conta nessa parada dos estudos? Faz diferença... Se vai estudar mais ou vai estudar menos? não, no sentido de assim, né? É mais produtivo ou é mais fácil se eu tiver 20 e poucos anos que eu tiver 40 e poucos anos? Tome, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o que faz a diferença é o que você quer, o que o Sidney quer. O que eu quero. eu quero isso? Você vai pagar o preço? Porque assim, eu quero, você está disposto a pagar o preço para alcançar isso? Igual se a gente olhar assim, é todo atleta. O atleta, ele tem uma vida confinada. É muito bonito a gente vê ele pela televisão, ir no estádio, tem um corpo perfeito, o cara corre em menos de 10 segundos. Agora, ele dorme cedo, dorme não sei quanto tempo, não tem amigos, o amigo dele é o técnico, aquele grupo ali dele, então assim, está disposto a pagar esse preço? É isso, então você tem que estar disposto a pagar esse preço. Se você não tiver, Tom, você não faz. Se você quer uma medalha, vai ter que pagar esse preço. Agora, se você não quer medalha, se você não quer proceder esportes, a vida é diferente, não é? Sim. É, a diferença, Tom, que você colocou com 20, dentro do nosso grupo, aqui a gente tem, nós temos amigos na faixa dos 20 aos 50, estamos nesse, cada caixinha dessa tem um personagem? Eu acho que assim, o que faz a diferença dos 20 até, vamos botar até os 50, é porque assim, você é aos 20, vou dizer, a quantidade assim, as opções, as opções, vou botar como opções, tá? Opções. Mas vamos a colocar um ambiente ideal que não é responsabilidade nos dois casos, que não é família, não é filho. Eu não vou nem levar família, não é responsabilidade, tá? É assim, você com 20, eu acho que você tem, você vê menos oportunidades, ou menos, você vê menos oportunidades que você quer fazer alguma coisa diferente. Mas, você ao mesmo tempo, você está disposto a fazer de qualquer jeito, com 20. Com você, com os 40, com os 50, você não está disposto a fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Você quer um pouquinho mais de conforto. que com 20, eu já dormi, eu já fiquei de qualquer jeito. Com 50, pô, você até dorme de qualquer jeito, pô, mas incomoda um pouquinho mais. Mas a diferença é o eu quero, eu querer. Então, assim, eu querer e você conversar com a patroa, com a guisada, falar, galera, eu vou ficar um tempo meio ausente, assim, assado. Vocês entendem? No começo, a maioria, assim, não entende muito. É uma construção, você vai construindo essa etapa com todo mundo, colocando, e eles vão vendo que você acorda, estuda, em vez de dormir, você vem e estuda, e fica mais tempo. Assim, tem um momento que quem está ao seu redor e gosta de você, que as pessoas gostam de você, elas veem você só fechado dentro de um casulo, falam, não, vamos ali tomar um sol, vamos descer para ver gente, vamos esfriar a cabeça um pouquinho. É, é uma preocupação, é um carinho com você. Não é que eles te vejam de forma diferente, é um carinho. Então, eles estão preocupados com você. Pô, você não sai mais, você não conversa mais, você só conversa com esse computador, todo dia com o Tommy, todo dia. Não, não é assim. Então, assim, aí, ao longo desse período, eles vão vendo que eles vão mudando o olhar e vão te ajudando. Então, vão te ajudando. E se eles não te ajudarem, tá? Se essa família, se esse núcleo que está próximo a você, se você não for casado com seus pais, seus irmãos, seus amigos, se você já tiver pai de família ou mãe de família, né? Porque nós temos colegas que estão nessa jornada, olha, ó, não te ajudarem, não tiverem te apoiando, realmente, não dividirem isso com você, Tom, é muito, muito mais difícil. Então, assim, e você tem que dividir isso com eles, o antes e depois, né? Aqui, ó, você tem que dividir, porque o tempo que você vai ficar sentado, fechado, só falando com o Tome ou com quem estiver do lado do outro lado, O cara do CC. Porque aqui, o grupo, desculpe, ele, o tempo foi, não vai voltar. As pessoas vão, assim, que nem a gente conversou, aniversário se foi, uma festa se foi, uma pessoa que você poderia visitar, não vai levantar mais aqui, assim, você tem que estar, é aquilo que eu comentei, você tem que estar disposto a pagar esse preço para conquistar, mas, assim, Tom, isso é para o CCS, isso é para o CCNP, e outras certificações da rede de rede que estejam aí, Você, assim, todos nós pagamos um preço por alguma coisa, né? Então, assim, você vai ser cobrado, você foi cobrado, quiser pagar o preço, você paga e você vai conquistar, né? Então, não existe, não existe almoço de graça, não existe almoço de graça, né? Então, assim, se existe, se já tenha, se, assim, eu não conheço, pelo menos, eu não conheço, tá? Alguém que tenha falado, assim, ah, eu fui ali, fiz a prova, passei, não estudei, não me dediquei, não fiquei num período chique, pelo menos para o CCNP, tá, gente, né? Que é uma coisa bem diferente, mas eu acho que para qualquer prova que você faz, também, assim, você tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo, senão você, o cara fala, ah, não sei o que, chego lá e faço a prova, qualquer prova que seja, não faz, tá, Cine, estudou, se preparou, abarcou, fez todas as, o blueprint, o que mais precisou, para rendir ou dar um ótimo examen, além disso? Além do, do estudar, além do estudar, se preparar? Tome, teve o lado, esse, aquilo que eu comentei, né, de você, cuidar de você, porque quando você chega ali no final, né, você está esgotado, você, você está arrebentado para fazer a prova, para fazer o último exame lá, você está, então, assim, você tem que, tá bem com você, você tem que tá bem, assim, ter esse cuidado um pouquinho, para estar assim, olha, eu estou, mas, tranquilo, estou, para chegar lá no momento, usar a respiração, usar a concentração, usar a memorização, tudo aquilo que você, ao longo da sua trajetória, você veio construindo, você tem que, né, chegar no final com ele, senão você não, e assim, eu acho que tem o lado financeiro, a gente não pode esquecer dele, porque, no meu caso, eu, eu, eu que, custei as minhas despesas, isso, eu custei as minhas despesas, é, de exame, de viagem, de hotel, fiz isso, e, então, assim, você tem que ter, um aporte financeiro, você tem que se preparar para isso, porque, se você, ah, vou só estudar, e não sei o que, você esqueceu o outro lado, né, há empresas, ou, assim, às vezes, há pessoas profissionais, que não, eu vou bancar isso tudo, né, sozinho, não quero dever nada para ninguém, há pessoas e pessoas, eu, no meu caso, não foi porque, assim, porque existe um limite dentro do, dentro do, da empresa, né, olha, de, de, de custear cursos, né, então, assim, eu já tinha queimado a minha fichinha lá no CCNP, para o CCN, e era um pouquinho mais, eu falei, não, mas, assim, eu comecei esse planejamento um pouquinho antes, estava lá, eu, assim, não era bem para o CCNP, mas estava lá, como diz assim, eu tinha feito a minha poupança, então, quando chegou ali, que, olha, quando eu, lá, você sabe, aquela, aquele apoio da mentoria, lá no início de um ano, ele falou, olha, vocês têm que se preparar, para fazer, para A, para B, para C, para estudar, para cuidar da saúde, para saúde física, mental, principalmente a mental, porque, é o que vai te derrubar, é, precisa ter esse, esse cuidado financeiro, que se não você chegar no final lá, e não, não tiver, imagina, você chegou e não consegue, ah, você contava com o apoio dentro da sua empresa, ou você contava com o apoio de algum, um outro, qualquer apoio, e você chegava no final, ah, não, não, não vai ter, daí, imagina o tamanho de uma frustração que você vai ter, você se preparou ao longo de um tempo, chega lá e, não tem esse aporte, aí você, cara, se você estava, mentalmente, já estava derrubado, por causa da quantidade, pela volumetria que você estava estudando, você imagina se você tivesse a negativa, então, assim, para não ter surpresas, porque o que vai, o que, os grandes obstáculos, não é o conteúdo, não é o tempo que você estuda, são as coisas que estão acontecendo ao seu redor, exemplo, sua família pode ficar doente, seus pais podem ficar doentes, você tem que dar uma parada e atendê-los, voltar, será que isso vai desequilibrar a sua cabeça, você pode perder o emprego, nós tivemos colegas que perderam emprego, você está preparado para isso, para perder e manter essa sua jornada, você pode ter que, você pode estar mudando de emprego, aí quando você muda, você sabe que quando você muda, a quantidade de requerimentos para você, você está em um ambiente novo, você vai ser requerido de novas formas, você vai querer se dedicar a nova forma, de uma forma diferente, mas você tem que estudar, você tem que estar estudando, então assim, você não é o estudar, não é a quantidade, a quantidade de conteúdo, não é o blueprint da prova que vai te assustar, que vai te derrubar, é tudo que te cerca, então assim, entendi, eu vejo que tudo tem que conspirar a seu favor, para você chegar lá no final e conseguir, e claro, tem que dizer, desde o começo, porque acho que a palavra tem força, aquilo que você quer, e você coloca aqui, na cabeça, você tem que botar todo dia, eu vou conquistar esse objetivo, porque assim, onde o meu ambiente de estudo aqui, eu escrevi para tudo quanto é lado, aqueles papelzinhos amarelos, CCI, para todo lado, eu estava aqui, então era assim, era para acordar e olhar, para dormir e olhar, dormir quando podia, que dava conta, porque tinha horas assim, mas, estava, olha, onde eu conseguia colocar, escrever, eu escrevia, por quê? Era o objetivo, era conquista, tinha que conquistar, assim, o Sidney falou, vou fazer, vou chegar lá, então assim, vai abrir mão? Está lá. cara, cara, chegou o seu dia do exame, você quando começou a fazer, e planejar sua estratégia, quando ia já, a metade do exame, ou vamos colocar já, a final do exame, você tinha confiança, de que passou, ou tinha ainda uma dúvida aí, que você achou que não deu certo? Tome, eu posso dizer assim, Tome, eu fiz duas vezes, fiz duas, fiz a primeira, que aí é o que eu gostaria de responder, e a segunda, na primeira, na metade, eu já, sim, não sei, sabe a cabeça? Cabeça. Cabeça, sim, era muito, é coisa, você vai fazendo, e tenta, não, não, não aconteceu do jeito, assim, que deveria, não aconteceu, tem, assim, não sei, chega de um determinado ponto, você se perde, acho que é isso. Então, assim, eu não tinha essa certeza, até, assim, na verdade, você acha que nunca tem, né, você vai fazendo, vai fazendo, mas, assim, você tem alguns objetivos a ser, algumas tarefas que você tem que cumprir, e se você vê que elas não estão sendo, não se encaixam, aquele quebra-cabeça, você sabe, cara, e se eu não fechar o quebra-cabeça, não vai sair. Na segunda, porque foi, assim, tem que fazer, cara, já foi, passei o Natal estudando, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Na segunda, Tony, na metade, na frente, quebra-cabeça e cachava. Eu saí com um sentimento diferente. Mas aí que está, né, cara, os conhecimentos não foram muito distantes de um período para o outro exame, né, os conhecimentos estavam fixados, mas mentalmente falhou, né? Tom, eu acho, é assim, eu entendo que o que, a diferença foi a cabeça, tá, para a segunda, minha cabeça estava diferente. Menos pressão, mas pressão, o que achou você? A pressão não é menor, tá, ela é maior. Então, acha que, ah, eu acho que quando você, assim, ah, tanto que a gente, assim, a gente tem colegas, né, que faz mais de uma vez, duas, três, né? Cinco, seis. Quando você faz a pressão, conversando lá, a gente encontra outros, né, que nós já temos várias. Assim, quando você faz, assim, a primeira, a pressão é, é imensa, né? Então, quando você termina aqui lá, você tira um peso dos homens, um peso das costas. Mas na segunda, você fala assim, cara, eu não consegui da primeira. E agora? Se eu não conseguir dessa, né, tenha dinheiro, mente fria, né, cara? Um monte de coisa, assim, ah, família, pô, vou voltar tudo para aquela, né? Então, assim, a segunda, a pressão, na minha visão, ela é muito maior do que da primeira. E talvez, quem faz, acho que a terceira, quarta, quinta, sei lá, ela deve ser, assim, cada vez o elefante, não é um erro. É estratosfórico, né? Ele é exponencial, acho que ele é exponencialmente, né? Então, ele cresce, tal, assim, peso. mas a segunda, a minha cabeça, estava diferente, ela estava diferente, eu estava diferente, assim, cheguei, fiz, o mundo ao meu redor, ela ficou diferente, foi diferente. Então, assim, não sei dizer, não sei explicar, assim, mas o signo, naquele momento, tanto que eu faço, assim, assim que montou, quebra a cabeça, cara, fala assim, já é fato, né? Igual que na entrevista, tem uma entrevista de trabalho, né? A gente sabe, cara. Sabe. Eu acho. Você sente, né? Acho que você, assim, você sente a troca de energia ali, você sabe, mais ou menos, está trocando aquela energia, você sente que fluiu, né? Que está suave, que foi tranquilo. Sim, né? muito profissionais vão por dinheiro e muitos profissionais como você vão por essa conquista, né? Não vamos negar que tem uma parte financeira detrás de tudo isso como uma conquista, né? Porque tem que ser retribuido, né? Querendo ou não, você está em outro nível e precisa também que seja, vamos falar assim, né? Todos esses gastos alguém tem que cubrir, né? E alguém está disposto a pagar esses gastos que você fez. E aí, quando chega a sentar, você diz assim, né? Cara, minha empresa, não estou falando que seja seu caso, né? Viu que fiz tudo por minha conta e não está aí. Basicamente, como se não acontecesse nada, né? Você é daqueles que falam assim, é a hora de voar ou conversar? Como é que você vê essa parte? Tom, eu acho que você tem que fazer as duas coisas, tá, Tom? conversar, né? No ambiente que você está, eu acho que você pode compartilhar muito mais coisa, trazer muito mais coisa, né? Após esse período de estudo que você faz, que você, é um período de dedicação e quando você volta, você volta com a sua cabeça diferente, não tem jeito, você, você estava imerso num monte de outras, de outros temas, outros assuntos, então você vai enxergar de uma forma diferente e eu acho que também é o momento de você voar, você tem que voar, faz parte, né? Se vai ser de imediato, se vai ser com seis meses, um ano, cada um tem o seu tempo, tendo a oportunidade, que seja, é desafio, né, Tome, né? É desafio, pode ser que não, curioso, né? Curiosidade, faz parte desse profissional do ITE. eu já te falo assim, eu sim, CCEE tem propostas doidas, e de novo, né, o inglês, né, mas assim, definitivamente, as pessoas vão detrás de você, né, que é o tipo de negociação que você faça, já depende, já, basicamente, de você, né, até onde querem ir, né? Sim, ah, então, assim, você estudou, você obteve aquele, aquela certificação, foi você, né, que foi lá fazer, foi você que fez, não tem jeito de não ser diferente, você provou por número de horas que você consegue aquilo, então você fez, ah, é o todo, não, é um, assim, para conseguir aquelas várias tecnologias que são envolvidas no exame, né, você teve que estudar, teve que se dedicar, então, assim, alguém que está buscando um profissional no mercado, ele fala, olha, pelo menos, assim, alguém está, deu uma chancela ali, alguém chancelou que aquele, aquela pessoa, o Sidney, o Tom, não sei o que for, olha, chancelou ali, olha, ele provou que sabe que, assim, não é só, eu acho que assim, ah, como é que não se ele provar, é porque depois desse período de estudo, essa coisa arada, assim, toda, dessa jornada, você, você, eu acho que você ganha, eu acho que um CCI ganha uma insígnia, um budget, um batch, né, de disciplina, não adianta você, o cara que te contata sabe que você é disciplinado, é poder, né, cara, é aquele, é, aquele, eu querer, né, eu quero, então, assim, se o tema, ou a tecnologia, que a empresa, né, ela está buscando, assim, ah, ela precisa crescer, e para ela crescer, ela precisa fazer alguma alteração na estrutura dela, e ela talvez, não tenha todos os colaboradores, os recursos dela dentro do ambiente dela, que tem aquilo ali, ela assim, olha, eu vou tentar, vou buscar esse profissional, porque eu sei que se ele não souber, o todo, é, disciplina, ele vai ter para buscar algo mais, ele tem essa, ele faz isso, porque, assim, não é, não todo mundo tem esse tempo, dedica esse tempo, tem essa disciplina de ficar ali, eu estudando, buscando conhecimento, deixar um tempo passar para ele fazer aquilo ali, eu acho que isso que diferencia um pouco, né, esse profissional, é, ah, se ele vai saber mais, ou menos, isso assim, isso é o dia a dia, né, e assim, o Sidney de Provider, sabe, bem menos, do que um terceiro que o Tom, né, data center, e assim, isso é natural, isso é natural, é que nem dizer assim, todo motorista de caminhão, dirige um carro, ou vice-versa, dirige cada um com sua especificidade, isso aí não tem jeito, é o dia a dia. Com certeza. Onde veremos a Cine daqui a cinco anos, cara? Olha a praia que eu quero ir, ó, passar um bocado, bastante tempo, assim, é, eu gostaria daqui a cinco anos, Tony, assim, gostaria assim, eu quero mais um desse, mais um, com certeza. Mas agora, agora é mais fácil, né, cara? Agora, você pode ir só por os créditos, né, e adquirir novos conhecimentos, eu acredito que a tecnologia vai mudar muito nesses próximos cinco anos, né? E vemos que está mudando muito rápido por falta de mão de obra, cara. Então, os empresários, ou, ou a rede, cada vez, querem automatizar mais as coisas, porque não tem os profissionais capacitados que possam ir além de assuntos, né? E todo é dinheiro, né? Todos são números, né, cara? Infelizmente, é assim, né? É, a automação está aí, né? Ela está chegando, né? Ela não, a automação chegou, né? Ela não está chegando, não, ela já chegou em vários ambientes, né? Então, vamos falar assim, quem sonha, aqueles filmes do, do passado, lá atrás, de carro sem motorista, né? Ó, pode dirigir, me levar para casa, né? Já existe, não pode ser que eles não estejam 100%, né? Vamos chamar assim, né? Mas estão aí. Mas, cara, daqui a cinco anos, eu acredito a todas essas coisas, cara. Assim, falando de toda esta trajetória, o que seria o sucesso para você, cara? Felicidade. E que é a felicidade? E que é a felicidade? você estar feliz. Então, assim, Sidney conquistou, se você é, depois, Sidney estava feliz. Acho que é isso. Então, assim, se você estiver feliz nesse contexto, por ter estudado, ter conseguido, obtido? Ou, ah, você está, ah, eu estou no meu ambiente de trabalho atual, estou feliz? Tá bom. Felicidade. Ah, mudei de empresa, aquela coisa, eu mudei para uma nova, eu vou, 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 alguma coisa, dividir essa informação, sim, né, porque isso é um aprendizado, né, porque pode ser que o que o Sidney fale, converse, ele passe de uma forma, mas na hora de ele escrever, colocar para qualquer pessoa, na comunidade, em uma comunidade, na internet, ou em outro, num livro, ou num, sei lá, num tempo de dedicação de aula, que eu, assim, uma coisa que eu acho que, assim, daqui a cinco anos, eu estarei fazendo isso, me doando mais para outras pessoas, ensinando a outras pessoas, dividindo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, tanto conhecimento, né, experiência de vida, experiência profissional, tecnológica, porque a tecnológica é até aquele momento, né, daqui a cinco anos, ela vai mudar, com certeza, virão outras novidades, mas dividir, dividir isso, um pouco mais, eu acho que é uma coisa que o Sidney, hoje, não faz, ainda não faz isso na sua plenitude, eu sinto hoje, eu sinto essa necessidade, de se doar um pouco mais para os outros. Poderíamos dizer que é parte de seu propósito de vida? sim. Maravilha, cara. Se você tiver, de toda essa trajetória, se você tiver um herói, quem seria? Sim, acho que cada etapa a gente tem um herói, né, eu, herói, eu acho que não, não sei uma pessoa, herói para mim, eu tenho, meu pai, minha mãe, são heróis, que lá no começo, o que o Sidney é hoje, como pessoa, como tudo, eu devo a eles, foram eles que construíram, não que ensinaram a escrever, que não sei o quê, não, isso é uma outra escola, mas o coração, a pessoa que é isso, lá naquele berço, de papai e mamãe, então, meus heróis são eles, os dois, eu acho que é os dois, e mensurar isso, eu não conseguiria, mas, maravilha, assim, o que você, nós, assim, no meu caso, eu serei, sou eternamente grato a eles, eu acho que eles, se dedicaram ao Sidney, a família, ao que eles, o que eles entendiam que era correto, da forma que eles entendiam que era certo, eles se doaram da melhor forma que eles podiam, conseguiam, assim, trabalhar. Entendendo isso, sim, entendendo isso, a gente se economiza muito dor de cabeça, sabe, de tantos porquês, quando você entende isso, cara, alivia mais sua vida, e você vai mais longe, o que é o mais importante para você atualmente, assim, ela sempre foi, eu acho que, assim, talvez aquele, lembra? Ah, balança, desequilibrada, aquela coisa arada toda, acho que a minha família, eu acho que ela sempre foi, eu acho que sempre será, eu, assim, eu acho que aquela semente que foi plantada lá, atrás, lá no berço, ela não vai assim, ela não vai deixar disso, isso é a essência do Sidney, então, assim, por mais que o Sidney se dedique a estudar, se dedique a trabalhar, vire dia, vire noite, viaje, assim, faz sentido, volta, sabe, o pássaro volta para o ninho, ele volta para aquele ninho, então, assim, eu acho que é a essência, faz, é parte, assim, é uma coisa mais importante, porque, assim, tudo passa, tudo tem, mas a família, foi a família que trouxe várias alegrias, é a família que proporciona isso, é a família que apoiou nessa conquista de uma certificação séria, não é só de cine, não é? Não, é, assim, da vida, de algumas alegrias, de algumas alegrias nossas, do dia a dia, sorriso, que quantos, assim, eu, Tom, eu, assim, quantas e quantas vezes, ah, chefe, trabalho, estresse, não sei o que, aquela coisa, nada, você abre, chega em casa, é um beijo que você recebe da, da, da sua companheira, da sua esposa, um sorriso, assim, sabe, aquele, bom dia do seu filho, da sua filha, assim, bom dia, bom dia, pai, só quem viveu sabe essa diferença, ou talvez, assim, diferente, diferente. E se ainda não entende, estamos aqui conversando sobre isso, para que você recapacite, e vire essa chave, porque a vida é curta, não há mais outra. É, né, a vida é curta, e só, a gente só viveu uma vez, né? E não tem replay, né, cara? Cara, assim, agora que você já tem, vamos falar assim, maior tempo livre, voltaram os hobbies, como é que você leva os dias de ósseo? Ó, vou, assim, ó, ao final, né, daquela, daquela, da jornada, uma das coisas que eu ouvi, foi, ó, o pai voltou a sorrir. Eita! sabe aquele peso, aquela coisa, o pai voltou a sorrir. É, a outra, assim, a capa de vassal, mas peça muito, né, assim, né? peça, e assim, e o Sidney, aos poucos, tá começando a voltar aquele, assim, a fazer, aos treinos, aos esportes, mas é devagar, tá? Porque, tem outras coisas acontecendo, que o Sidney tá dedicando um tempo, e ainda não voltou aquele, aquele atleta que ele era lá, quando ele parou, que era uma coisa que eu gostava muito. Mas, assim, cada coisa, tudo tem seu tempo. Então, mas daqui a pouquinho, assim, eu chego lá. Tem, ainda, alguma coisa que você não realizou e gostaria de fazer? Tem algo pendiente na vida? É. Profissionalmente? Não é que foi, Sidney? Ah, Tome, eu, profissional, assim, se, profissionalmente, eu acho que eu já, assim, era um sonho, um desejo de educação, e eu consegui. Porque, assim, eu vejo que você, uma pessoa que, sempre que quis alguma coisa, você tinha muito claro, tinha certeza, de o que eu queria, para ir atrás dele, né? Então, aí que está, eu acho que, quando você já tem essa visão, o foco, é muito mais, assim, o processo pode ser longo, mas é muito mais fácil, né? Porque você já vai atrás dele, né? Desse sonho, né? É. Meu próximo, meu próximo, não é profissional, é para o lado esporte, é fazer um, completar, é fazer um triatlon, como é? O meu próximo, mas, ficamos falando lá, eu parei lá atrás, é, deu uma parada, mas eu vou fazer. Massa, cara, massa, massa. Mas, Sidney, em todo esse processo, e, e, o que você vê, massa, na frente da sua vida, né, cara, é, falamos de burnout, como Sidney cuida sua saúde mental? Mountainbike? Exercício, basicamente. estou correndo, se desliga desse mundo, e vai para aquele outro lá. Ah, vai para o mountainbike, fazer trilha, andar 50 quilômetros, 100 quilômetros, reúne os amigos, vai com outro amigo, para lá, vamos pedalar, não sei quanto. Ah, vou nadar, vou correr. Tem essa turma aí, né, assim, né, é bom. Então, assim, é um momento que eu, tanto que, assim, eu não, para esses eventos, assim, o celular fica em casa, o negócio ficar andando, o celular vai, não, o Sidney fica em casa. Aquele momento lá, é outra vida, é outra coisa, então, você vai lá, para fazer diferente, claro, assim, é, é, para não, parar a cabeça, para não dar, para não quebrar, porque se assim, se você não fizer essas paradas, não, assim, o Sidney faz, fez aquela respiração, o Sidney faz as meditações, tudo, mas, se não fizesse isso, ao longo da vida dele, profissionalmente, nos momentos de estresse, aquela que foi gerada, toda, não, acho que a gente não chega onde você quer chegar, suave, tranquilo, sem ser, talvez sem ser, mal educado, porque, às vezes, porque, assim, você pode estar, não estar num momento bom, e alguém te perguntar alguma coisa, alguém te dizer um bom dia, você, às vezes, dizer um bom dia, deselegante, você ser, meio, ser humano, né, sim, ser humano, cara, às vezes, você pode estar no trânsito, o cara, sei lá, faz alguma bestia, você reclama dele, né, então, assim, pode ser um bom momento para mim, mas, pode ser que naquele momento, o Tom não esteja naqueles 100%, né, com certeza, então, todos nós, nós somos, como você falou, nós somos humanos, né, Tom, nós temos, nós somos momentos, altos e baixos, melhor, pior, altos e baixos, então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa que nos desestresse, né, tem gente que tenha pessoas que vão fazer uma leitura, tem pessoas que meditam, caminham, né, eu acho que você, assim, deve dedicar um tempo a você, precisa, assim, ser que nem praticando esporte, correndo, esses esportes, tipo um triatlon, que são, exigem uma dedicação grande de você, caminhar, caminhar na, na praça, próxima da sua casa, olhar os IPs, que nem agora, que não é, em Brasília, né, os IPs lindos. na simpleza está o desfruto da vida, né, sim, é, olhar, ir numa praça, ir numa caminhada, olhar, sei lá, um pássaro, cantar, ou ele fazer, sei lá, e aqui, tem um parque da cidade que é enorme, tá, né, a gente é privilegiado. É, nós moramos aqui em Brasília, nas tardes, não tem o parque no centro, né, ele é maravilhoso, existem outros menores, né, sim, mas quem mora aqui pode desfrutar disso, né, eu acho que cada cidade tem o seu, mas, quem mora na beira, na próxima praia, pode fazer uma caminhada na praia cedo, ou ao final do dia, né, ah, mas, é ruim, é bom, com chuva, sem chuva, tem que ir lá caminhar, é, eu acho que é a coisa mais simples, assim, tão simples que é pisar no chão, pisar na terra, vai ali na grama, bota o pé na terra, né, sempre embaixo de uma árvore, é assim, sente debaixo de uma árvore, olha o céu, sente debaixo de uma árvore, desde, olha lá em um segundo, dois segundos, ó, o seu mundo, você vai desligar, né, então, assim, é o cara, se às vezes a pessoa, assim, as pessoas falam, não, eu preciso ir para o outro lado do mundo, para ver a praia mais bonita, para ver o lugar mais, você não precisa disso, você não precisa, assim, a gente não tem que ter essa visão, de que eu vou, vou ter que ir para o outro lado, para me ver, para me sentir feliz, mas, às vezes você, ó, sair de casa, dar uma caminhada, porque seja, se você mora no campo, né, fazer uma caminhada na rua, ali, mais tranquila, né, você que mora nas grandes cidades, é um pouquinho mais difícil, mas existem lugares que dá para fazer isso, ou, é, mesmo na sua casa, bota um, tapa o ouvido, tapa o olho, desliga tudo, fica uma noite em dentro de casa, tudo desligadinho, só na escuridão, lá, assim, deitado no chão, assim, ó, pensando em coisas boas. Eu vou aproveitar aí, já que falou, tapar o olho, fechar tudo, qual é o maior medo? Maior medo? Eu não gosto de lugar, apertar o buraco, não gosto não, tá? Vai fazer ressonância aí, vai fazer ressonância aí, mas... Não, não, é, eu passei mal aí, cara. Então, assim, por exemplo, eu gosto, nado em mar, nado no lago, rio, não me assusta, agora, não vai lá entrar numa caverna, assim, que você tem que ficar se esgueirando, eu não me sinto confortável, então, acho que esse é um, bom, talvez seja um dos medos, né, assim, e para o alto, isso não me assusta, não, medo físico eu não tenho, mas, aí eu acho que assim, e o medo, sem ser esse tipo assim, acho que o medo sozinho, ficar totalmente sozinho, acho que também é uma coisa assim, solidão, você ficar totalmente, quando você está totalmente só assim, acho que, não diz o outro, aquele primeiro minuto, segundo, é legal, é bom, mas depois, né, com certeza, a pessoa depois, o outro dia, assim, você não conversa com ninguém, você não fala, você não vê, isso aí, isso acho que assusta também, assusta. sim, tudo tem seu final, né, e este podcast está chegando a seu final, para finalizarmos, cara, que conselhos daria para as pessoas, como dar a melhor versão deles? A melhor versão deles? Primeiro, gostar dele, tem que se gostar, saber quem sou eu, não quem é o próximo, do lado, não, quem é o cito, então assim, como que você vai se dar o melhor? Primeiro, você tem que saber quem é você, e não tenha vergonha, não tenha vergonha de você, porque você talvez tenha alguma dificuldade física, ou, né, ou porque você não saiba conversar corretamente, que você não saiba explicar, explanar de uma forma correta, não tenha vergonha, seja você, quando você é você mesmo, para conversar, para explicar, para colocar para qualquer pessoa, as pessoas, aquela energia, as pessoas vão identificar em vocês, que você não está imitando ninguém, você não está sendo um personagem, você não está fazendo um personagem, é você, mas ninguém, você será apaixonado por isso, você vai apaixonar as pessoas por isso, porque você é você, sendo autêntico. maravilha, meu caro, Signe, tive a oportunidade de conversarmos personalmente, e almoçar uma, uma destes dias, agradeço aí a oportunidade, por favor, suas palavras de despedida. eu agradeço ao Tome, pelo almoço, que tivemos um tempo atrás, agradeço a todo mundo que, que está nos assistindo, que assistirão esse vídeo, que futuramente poderão assistir o vídeo, espero que eu consiga, que eu tenha levado, e o que eu leve, para vocês, alguma coisa boa, não se preocupem, se você tem 20, se você tem 30, se você tem 50, desejos, sonhos, eu quero, querer, vá atrás, conquiste, busque, não esqueça de quem está ao seu lado, não esqueça de quem está ao seu redor, não esqueça de quem ama você, de quem gosta de você, porque assim, você chegar lá na frente sozinho, não tem graça, você chega lá na frente sozinho, então assim, leve as pessoas juntamente com você, leve quem ama você, leve a paixão com você, que as pessoas vão ser, chegaram com você, então é isso que eu digo, tá, e assim, Sidney está aqui, está na internet, está, está no grupo de podcast, para quem quer ficar aí com a gente, para bater um papo, quiser bater um papo, quiser saber uma coisa de esporte, quiser, ah, quiser uma ideia, quiser trocar, nós estamos aí, então assim, o Sidney está assim, pode compartilhar, gosta de compartilhar, sim, deve compartilhar, porque faz parte da nossa essência, como ser humano, compartilhar, compartilhar uma palavra, compartilhar conhecimento, então assim, estamos aqui para dividir, dividir, compartilhar, emoções, eu acho que a melhor palavra, que descreve um todo, este momento, e a todos, é emoções, então assim, estou aqui para dividir, compartilhar emoções, que tudo que eu vivi até aqui, foram emoções e paixão. Cara, muito obrigado, por compartilhar sua história conosco, cara, acredito que, se para mim foi inspiradora, para muitos de nossos assistentes, e muitos da garotada, que vai nessa trilhada, do CCIE, ou de qualquer certificação, saiba que tem, sempre pessoas que confiam, que acreditam em nós, não deixem que, ou não se juntem com pessoas, que não sumem na sua vida, se você querem realmente, ter uma mudança, como a atual, não se perca este episódio, e os outros, e conheçam um pouco mais, da história do CINE. Muito obrigado, CINE, não atrapalho mais nesta noite, agradeço infinitamente, esse bate-papo, 2 horas e 38 minutos já, agradeço a sua família, por doar esse tempo, em pro, de nosso próximo, que é, nosso, bem comum, muito obrigado, gente, não se esqueça, de inscrever-se no canal, para que, esta informação, possa chegar, a muitas mais pessoas, que ainda não conhecem, de Rotten Friends. Boa noite a todos, e obrigado, para aqueles, que ficaram com nós, até este momento. Abração, CINE. Um abraço a todos, muito obrigado a todos. Já, já, matemos o promorso aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tudo bom. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau.